taxas, assados aos domingos, duas lojas para atender você. Avenida Sebastião Paulo de Toledo Pontes, 403 na Vila Industrial, fone 33080907 e na Rua Candeias, 860 no Vale do Sol, fone 3307 3481. Carne para churrasco, carne para o seu dia a dia é aqui. Comércio de carnes, Alquim Costa. Descubra o poder da educação no Instituto Panorama, com 13 anos de excelência, oferecendo cursos como Power Enem, vestibulares, Embraer, Medicina, Tecnologia e muito mais. Junte-se a nós para uma jornada única de aprendizado prático e envolvente. Informações no zap 988-79-6517. Conheça nosso canal no YouTube, seja mais um aprovado. Vem para o Panorama! Instituto Panorama, transforme seus sonhos, onde o conhecimento transforma vidas. Após grande obra, o rodízio da churrascaria São Judas Tadeu Mansão Caipira está de volta. Aproveite! Almoço e jantar com rodízio de carnes e pizzas salgadas e doces, servidos na mesa. E ainda tem o buffet! Aproveite! Rodízio de carnes na mesa com o melhor preço da cidade. Churrascaria São Judas Tadeu Mansão Caipira, no Poço da Gruta. Mais informações no Instagram, arroba São Judas, underline Mansão Caipira. Pene, pastelzinho, fritos na hora! Carne, queijo, pizza, frango com catupiry, Romeu e Julieta, chocolate, palmito, calabresa, carne seca. Ainda tem bolinho de bacalhau, bolinho caipira, coxinha, quibe, risoles de carne, bola de queijo. É isso aí, ligou, chegou! Disque 3942-3418. E no Zap, faça seu pedido no 996-21-9067. O Benê espera por você na rua Emílio de Benezes, 103 Monte Castelo. Aberto de segunda a sábado, das 15 às 23 horas. Benê, pastelzinho, fritos na hora! Vinte anos de tradição! Bem-vindos! A primeira comunitária de São José dos Campos! Cultural FM, 107,9! Vem sonhar, se divertir, vem viver, vem sorrir. Vem com a gente, a grande festa, vem com a cultura em seu coração. A cultura FM é muito mais que emoção, emoções e músicas e a sua interação. Sem testar com você, em qualquer situação, Cultural FM é pura emoção. Vem, vem, vem pra sonhar, vem, vem se divertir, vem viver. Cultural FM. Agora, na Cultural FM, hora do esporte. Hora do esporte. Informação, opinião. Tem um trabalho que eles estão fazendo, porque é impossível repetir o time, apesar do cansaço. As equipes do Vale voltam a jogar no próximo final de semana. Hora do esporte, agora, na Cultural FM. Estamos chegando, 8 horas 20 minutos. Uma excelente noite pra você, ligado, ligada, na Cultural FM e em nossas mídias digitais. Vem, chega mais, porque está na hora do esporte, aqui em 107,9 MHz. Mas, é claro, é sempre bom lembrar que nosso programa é multi, multi, multiplataforma. Pois é, transmitimos no YouTube e no Facebook da Rádio Cultural FM, 107,9 MHz. Faça o teste, pesquisa aí, que você vai encontrar este programa que fala tudo e mais um pouco sobre o São José e só sobre o São José Esporte Clube. Agradecendo aos canais Equipe Esporte Emoção e Sou São José, que retransmitem nosso programa, que além do dial, é veiculado no site e também no aplicativo da Rádio Cultural FM, disponível na App Store e também no Google Play. Já sabe, né? Muitas possibilidades de acompanhar o programa de hoje, que está bem legal. Eu, Marcos Campos, te acompanho nesta noite de sexta-feira. Sextou, ela chegou! Dia de maldade, dia 5 de abril de 2024. Hoje, sempre muito bem acompanhado com ele, o polêmico Cláudio Zaidan do Vale, o César Xavier, o Cláudio Zaidan, que melhor imita o Cláudio Zaidan aqui no Vale do Paraíba. Sempre polêmico, sempre com opiniões irreverentes e pomposas. César Xavier, boa noite pra você! Que saudade que eu estava de você, hein? Boa noite, Marquinhos, igualmente, cara. Sextou, né? Sextou. Boa noite a todos os ouvintes inteligentes da Cultural, da Hora do Esporte. E é um prazer sempre estar aqui, Marquinhos, falar do São José junto com os nossos torcedores. Apreensivo, tá, Marquinhos? Já vou dizer pra você, tô apreensivo, preocupado com a nossa águia, entendeu? Ainda, enquanto não acabar essa área 2, parece que fica um gosto amargo, pelo menos pra mim, né? Enquanto não acabar, se for de semana, termina essa área 2. E a partir de segunda-feira a gente esquece isso, porque enquanto a gente vê lá, aqueles times jogando, a gente fica imaginando, pô, São José poderia, né? Então tem essa... Enquanto não acabar, esse final-semana termina e vamos pensar lá na frente. Mas tô muito preocupado com o São José, com relação ao nosso futuro e ao nosso segundo semestre. Segundo semestre não, a série A2, Marquinhos. Convidar o torcedor pra mandar seu áudio, resenhar com a gente, elogiar, criticar e falar o que a gente precisa fazer, qual o caminho, cada torcedor, acho que é o ideal pro São José. E vamos falar muito da águia, Marquinhos. Vamos falar bastante da águia, inclusive eu convido você que está aí nos acompanhando em todas as plataformas digitais e também no... no 107,9 a participar com a gente através do WhatsApp 12-988-785-364. Repito o WhatsApp pra você, 12-988-785-364. Mande seu áudio, mande também sua mensagem de texto que a gente coloca no ar, afinal de contas você é pedra fundamental em nosso trabalho, como diria José Luiz da Atena. Pois é, César Xavier. Nenhuma especulação de contratação do São José, apenas jogadores que saíram, inclusive segundo informações, né? Até porque, César, você chegou a ver alguma nota oficial do São José em alguma rede social que seja informando o saído dos jogadores? Não, Marquinhos, eu não vi nada, infelizmente a SAF aí precisa, sei lá, fazer alguma coisa, é uma reclamação de todo mundo, né? A gente não sabe o que acontece, não tem informação. Você está falando de jogadores aí, mas não existe nada oficial do clube, né? Está se falando porque ouviu falar, alguém disse e realmente a gente está carente de ouvir. Por exemplo, parece que o Ricardo vai ficar, saiu alguma nota sobre isso? Não. Então, o torcedor fica naquela, aí você começa a criar um monte de teorias da conspiração, porque ninguém fala nada, ninguém diz nada, entendeu? Então, isso preocupa muito, isso é uma reclamação que todo programa existe aqui com relação a essa palavra da diretoria do São José, da SAF, ela não existe. Não dá uma entrevista, não coloca uma nota oficial no Instagram, nada do São José, quer dizer, e é preocupante, cara, porque você não sabe, tudo que a gente fala aqui é baseado no que alguém disse, alguém falou, mas não tem nada oficial do clube e era importante o clube se manifestar. São José foi eliminado, o que me preocupa mais, Marquinhos, isso aí é uma coisa que vai, uma hora ou outra vai acontecer e vão dar entrevista. O que me preocupa mais é com relação ao futuro do São José, por quê? São José foi eliminado quarta-feira passada, quantos dias faz? Praticamente dez dias, Marquinhos. Sim. Não aconteceu nada nesses dez dias, não aconteceu nada. Eu vejo as equipes contratando, o Linha Inter de Meira contratando, o Santander contratando. O Água Santa contratou. O Água Santa contratou o volante. Contratou bem, inclusive. O volante, o volante lá do, o Mica lá do 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 quinze, o quinze dispensou todo mundo. Todos os jogadores do quinze brasileiro dispensaram praticamente, todos, todos, tá? E lá o Mica, um grande jogador, um grande volante, foi lá pra São José Santa. Muito bom. Quer dizer, o São José tá esperando o quê? É isso que eu não consigo entender, mas me preocupa, Marquinhos. Por exemplo, a gente tem a ideia aqui que a Copa, que a Série D é mais, é um nível superior à Série A2, concorda? Sim. É muito mais pegado, é claro. Todo mundo... Que perfil de jogador que o São José vai contratar, Marquinhos? Você tem ideia? Não. Ideia, não. Você tem ideia? Agora, veja bem. Tá esperando o quê? Veja bem, Marquinhos. O campeonato começa dia vinte e sete. Sim. Segunda-feira é dia... Segunda-feira é dia dez. Dia, não. Dia oito. Hoje, seis, sete, oito, dia nove. É, não, hoje é dia cinco. Segunda-feira é dia nove. Isso é isso? Não, dia oito. Dia oito. Hoje é dia cinco. São José e Série é dia vinte e sete. Sim. Falta o quê? Vinte dias? Pois é. Pra você montar uma equipe... Quer dizer, os jogadores que estão aí, não vai, logicamente, vão ficar, sei lá, quantos? Dez? Cinco? Não se sabe. Porque o que eu vejo também, Marquinhos, tem um monte de jogadores, com vários contratos, vencendo em trinta de abril, vencendo em maio, vencendo em junho, vencendo em setembro. Quer dizer, cara, essa amorosidade nas contratações, Marquinhos, é preocupante. Por quê? O São José na Série A2, Marquinhos, qual foi o diferencial do São José? Ele dá um sprint nas cinco primeiras rodadas. Ele fez de treze, fez de quinze, fez treze pontos, certo? Sim. Na nona rodada, ele tinha quantos pontos? Vinte e três. Quer dizer, qual que foi o diferencial do São José, Marquinhos? Ele tinha uma equipe praticamente pronta, ele sobressaiu sobre aquelas equipes que estavam montando a equipe na Série A2. Aí o São José aproveitou desse entrosamento que já existia e deu esse up. Aí fez essa gordura, tanto que mesmo nas outras seis rodadas da final da Série A2, mesmo com aquele desastroso desempenho, ele conseguiu chegar em segundo lugar. Por quê? Porque ele começou muito bem. Porque ele se aproveitou desse entrosamento que existia na Copa Paulista. Já agora pra Série A, pra Série D, Marquinhos, é o processo ao contrário. O São José não vai aproveitar muitos dos jogadores que estão aí, muitos como você já foi até embora. Da equipe que está aí, poucos serão aproveitados pelo que eu imagino. Quer dizer, como o São José vai conseguir colocar um elenco já, de certa forma, entrosado pra começar um campeonato dia 27. Ou seja, o São José vai pagar o que os outros pagaram na Série A2. O São José vai chegar com equipes muito mais prontas do que o São José. Tipo, o Aguas Santos está com o time pronto. O Maringá está com o time pronto. Por exemplo, o time lá do Rio, que está disputando lá a final contra o Flamengo, está com o time mais ou menos pronto. Quer dizer, o São José até passou mais de uma semana e nos contratou o jogador. Quer dizer, que time vai chegar pra fazer a estreia? Porque se o elenco que está aí, a gente já sabe que não vai ter condição de disputar a Série D. Logicamente, alguns jogadores serão aproveitados. Porque muitos, inclusive, têm contratos. Agora, essa monosidade que me deixa preocupado, Marquinhos, porque segunda-feira está aí, já é dia 8, entendeu? E o São José dá ali 20 dias, começa o campeonato, até preparação física, jogadores que vão chegar. Nós tivemos exemplo, Marquinhos, na Série A2, do erro que não pode acontecer novamente. Por quê? O São José, naquela primeira fase, podia contratar 26 jogadores. Ficou faltando 5 jogadores e foram contratar esses jogadores no último dia, na última semana. Por quê? Estavam se esperando jogadores diferenciados, jogadores que viessem pegar a camisa e usar. E no final, não trouxe jogadores. No último dia, contratou o Alan Santos, que chegou fora de forma, fora de forma, entendeu? Aí colocou os garotos da base para fechar os 26, porque não conseguiu contratar esses jogadores que o São José dizia que estavam no mercado, entendeu? Agora, você imagina, por exemplo, na Série D, que time que nós vamos chegar lá. Então, eu estou muito preocupado com essa monosidade, porque na Série A2, os jogadores que chegaram, as contratações, se há de conviver comigo, todos os jogadores que chegaram para, vamos supor, incorporar o elenco que o São José já tinha, que vieram da Copa Paulista e da Série A3, jogadores nenhum. Não trouxeram nada de melhorar a qualidade da equipe do São José. Da equipe, o único que jogou, que deu algum retorno, foi o Marzagão, entendeu? O Balotelli foi contestado no começo, depois no final sumiu. E os outros jogadores que chegaram, não disseram que vieram. Quer dizer, que contratações que foram feitas? Foram contratações, na minha concepção, super erradas, entendeu? Agora, quem fez essas contratações foi o Edmar, foi o Ricardo, entendeu? Mas sabe, essa monosidade que existia lá atrás, está acontecendo novamente. Vamos pagar os mesmos erros, os mesmos erros que cometeram lá atrás na contratação, vamos cometer agora novamente? Gente, o campeonato começa em 27, entendeu? São José não contratou ninguém, todo mundo está contratando. O mercado está agitado, entendeu? Agora, aí vai se falar assim, ah, mas está esperando terminar a Série A2, porque tem jogadores dessas quatro equipes que interessam para o São José. Mas será que só tem jogadores dessas quatro equipes que interessam para o São José? Não tinha jogador lá do São Bento, que foi desclassificado? Não tinha jogador lá do 15 para esse cabo que poderia interessar? Eu estou falando de Série A2 porque foram jogadores que a gente viu jogar. Mas o Brasil está aí, tem tantos jogadores a nível do Brasil, e o São José passou praticamente 10 dias e não contratou ninguém. Então isso preocupa demais, Marquinho, na montagem do elenco para a Série D do Campeonato Brasileiro, porque os que estão aí, alguns serão aproveitados, como eu disse, mas muitos terão que vir. Como é que vai montar essa equipe? Como é que vai fazer entrosamento, parte física? Sabe? Então, por que que não consegue contratar? Falta de conhecimento do mercado, entendeu? Eu não sei porque os jogadores terão que vir, não pode ser de A3, não pode ser de Bzinha, tem que ser jogadores de Série C, Série D. Eu não estou vendo isso no São José. Isso preocupa, porque a alegação, por exemplo, que tem vários jogadores, por exemplo, tem jogadores vencendo o contrato, 30 de abril, outro final de maio. Vai ficar esperando vencer o contrato dos jogadores para saber se vai dispensar ou não? A SAF, jogamento com o Ricardo, o Edmar, já tem que saber quais jogadores serão aproveitados. Independente, entendeu? Já tem que ter na cabeça, olha, isso aqui vai ficar, isso não vai, isso tem condição. Então, Marquinho, me preocupa muito essa morosidade da montagem do elenco do São José para a Série D, Marquinho. Muito, porque já aconteceu isso na Série A2 e você viu o que que deu. Os jogadores que foram contratados, assim, meio na correria, não disseram que veio. Já foram todos embora, inclusive, né? Já foram todos embora? Pois é, os que vieram contratados para o mata-mata já não ficam. E não foram poucos. Pois é. Você pega Aquino, Jean Luca, Carlos Alberto, quem mais foi embora? Luiz, entendeu? Quer dizer, são vários jogadores, Marquinhos, que chegaram, mas não acrescentaram em nada que nós já tínhamos. Um deles não jogou, né? Um deles, o Zé Leandro. Pois é. Trouxe para quê? Para completar, para dizer que trouxe, Marquinho? Mas eu não se falava, vamos trazer jogadores que vai chegar e vai vestir. Tem que ser jogadores menores que nós temos. E os jogadores que chegaram eram inferiores ao que nós temos, concorda, Marquinho? Eles vestiram a camisa, né? Mas se jogaram ou não, já é outra coisa. Me fale um que você fala, nossa, a contratação desse caboclo. Cara, assim, o que mais me agradou, que talvez, talvez, poderia ser um bom... O Luan Santos? Não, o Carlos Alberto. O Carlos Alberto? O Carlos Alberto. Quer dizer... Um dinamismo diferente de meio de campo, uma posição que a gente não tinha, coisa e tal. Mas se contratou, Marquinho, não pela qualidade, porque precisava contratar para fechar ali, vamos assim dizer, entendeu, Carlos? Sim. É isso que me preocupa. Agora, já se passou aí oito dias, dez dias praticamente, e não aconteceu nada. Aí você ia falar, não, mas ele pode estar palavrado com o jogador, mas... Ah, palavrado não quer dizer nada. Hã? Ah, palavrado não quer dizer nada. Ah, o pessoal fala, ah, o Carlão. Ah, o Carlão, pô, trazer o Carlão, a ponte já está com o Carlão praticamente fechado. Agora, pode chegar alguém lá, dá mais do que a ponte para o Carlão. O jogador que faz gol, Marquinho, é caro. Muito. O São José não quis pegar para o Mancha, certo? Tudo bem, eu concordo, o Mancha não é tudo isso. Só que ele é... É o cara que faz gol, o cara que faz gol é caro, cara. Você acha que o Carlão vai para a ponte, vai ser barato? O São José vai disputar com a ponte para pagar o Carlão? Não. Não vai, cara. Entendeu? Então, Marquinho, eu estou muito preocupado com a montagem do time para a Série B, para a Série D, Marquinho. O que você acha? Eu não sei. A preocupação minha é muito grande pela morosidade que está acontecendo, Marquinho. Olha, eu fico preocupado em dois sentidos. Primeiro, com quem vai ser contratado e segundo, com quem vai ser mantido. Até porque tem muitos jogadores no elenco do São José, alguns que até não tiveram oportunidade, mas que dá para ser mantido. Eu digo, por exemplo, o Pablo. O Pablo jogou um jogo pelo São José. Sim, não, de goleiro a gente está bem, Marquinho. Exato, de goleiro a gente está bem. Eu acredito, inclusive, que goleiro São José não precise contratar para a Série D, porque tanto o Pablo quanto o Ariel são experientes. O Ariel, se eu não me engano, foi em 2022, fez uma excelente Série D pelo Operário, o Seove Operário, lá do Mato Grosso, um time assim, sabe? Fez uma grande Série D mesmo, foi muito bem. Então, o Ariel tem condições de ficar na Série D, o Pablo também. O Pablo, inclusive, merece oportunidades. Na Série D é meu goleiro titular, na Série D é o meu goleiro titular. Agora, Zaga, precisa contratar, precisa contratar zagueiros, e zagueiros de ponta, para chegar e brigar para a oposição. Zagueiro que, por exemplo, fala, não, esse cara é melhor que o Caio César. Precisa trazer zagueiro assim. Lateral direito, agora que o Luiz Roberto saiu, precisa trazer outro, quiçá até melhor do que o Léo Pereira, apesar de eu achar o Léo Pereira muito bom jogador, mas precisa ter um lateral tão bom quanto, ou até melhor. Lateral esquerdo contrata dois, na minha visão. Tem que contratar dois. O Verrone não mostrou condições técnicas, e o Verrone não joga, né? Não joga, né? Não mostrou condições técnicas. Tem problemas graves de contusão. Exato. Volante, é, volante até que tem dois titulares, mas contratar um volante um pouco mais ofensivo, tipo um Pedro Favela, por exemplo, seria uma boa. Um meio armador precisa contratar, e precisa reforçar o seu ataque. São José precisa reforçar o ataque, precisa trazer pontas, precisa trazer atacantes, e já tem que colocar na cabeça. Jogador que faz gol, atacante, é rápido, é caro, é caro, é caro. Ó, Marquinhos, eu penso assim, veja bem, não há crítica aqui, ao Ricardo, ao Edmar, entendeu, Marquinhos? Nada, eu tô falando aqui, a gente quer o melhor pro São José, a gente fala aquilo que a gente imagina, e quer o melhor pro São José, porque todos nós ganhamos com o São José bem. O que preocupa? Eles sabem disso, que eles erraram muito na Série A2. Então, o nosso intuito aqui é de alertar, o que pode acontecer. Por exemplo, são oito equipes, que classifica quatro. Você pega aí, o Água Santa, e o time de jogar final lá, contra o Atlético, o Maringá, certo? Sim. São duas equipes que estão prontas, classificam quatro. Teoricamente, teoricamente, esses dois vão estar classificados, concorda? Tem a Inter de Limeira, que dispensou vários jogadores, mas manteve uma base lá, e tem oito milhões de receita, do campeonato paulista da Série A1, que eles disputaram. E veio na Série D e contratou bons jogadores. E tá contratando jogadores. O Eric Luiz, do Rio Claro, o próprio Cezinha. Entendeu? De segunda informação, está palavrado com o Léo Castro, centroavante do Juventus. Tá movimentando no mercado. Sim. Sobrou quantas vagas, Marquinhos? Então, por exemplo, o patrocinense, eu acho que, sei lá, o Pozo Alegre, também tá montando a equipe, entendeu? O Costa Rica, a gente não conhece, também não tá bem esse ano. Quer dizer, agora imagina assim, a SAF falou assim, não, o objetivo, traçado era, São José mantém-se na Série A2, foi conquistado, beleza, tá? E o projeto é, você, a gente tem o acesso da Série D pra Série C. Então, quando você fala em projeto, você fala em investimento. Sim. Tá? Investimento em valor. Então, se eu gastei 10 na Série A2, na Série D, eu vou gastar 20. Eu quero acesso. Mas, gente, o acesso, mas você tem que ter profissionais e pessoas que tenham conhecimento pra montagem do elenco. porque hoje já se passou, como eu disse, de novo, uma semana. Faltam 20 dias a partir de segunda-feira. E esses jogadores não chegaram. Que perfil de jogador que você não deve contratar, Marquinho? Se o mercado, todos os campeonatos praticamente se encerraram. Certo? Sim. Lembra que na Série A2 eu falei, não tem mais ninguém no mercado? Eles ficaram, não tem ninguém no mercado, a gente tá atento ao mercado, mas não sobrou mais ninguém, cara. Daqui a pouco vai sobrar quem pro São José contratar, Marquinho? É isso que é a verdade pergunta. O mesmo coisa aconteceu na Série A2. Todo mundo tá contratando pra Série C. Você vê lá, time contratou fulano pra Série D. O outro contratou fulano pra Série C. O outro pra Série D. Onde você deve arrumar jogador? As pessoas que contratam, eles conhecem só aqui o ambiente local, Marquinho. Infelizmente, Marquinho, o Edmar, ele pode ser amanhã o maior gerente do mercado. Mas hoje, desculpa, ele não tá assim, com o escocecimento todo a nível do Brasil pra contratar esses jogadores, Marquinho. Então, eu fico preocupado, é basicamente isso, a montagem desse elenco, Marquinho. Isso me preocupa muito, porque já se passou uma semana, faltam 20 dias, quais jogadores vão contratar? Vai esperar os jogadores, por exemplo, tem duas finais agora na Série A2. Mas será que só ali que tem jogador pra contratar? Não é possível. Entendeu? Então, tem muitos jogadores aí, que fechou aí, o Rio de Janeiro acabou o campeonato, várias equipes lá, tem jogador, hoje eu vi o Volta Redonda contratando jogadores, quer dizer, isso me preocupa muito, Marquinho, com relação à montagem do elenco. Nós vamos errar de novo, porque vamos chegar no mercado, principalmente aqui no estado de São Paulo, e não tem jogador mais, porque todo mundo, todo bom jogador, todo mundo quer, ele tá encaixado. Então, o São José vai chegar aqui e olha pra contratar jogador. E além de se achar, vai chegar até treinar fisicamente, montar a equipe, quer dizer, eu tô muito preocupado, Marquinhos, com o futuro do São José na Série D. Infelizmente, se o projeto da SAF era investir na Série D, pra ter um acesso pra Série C, eu acho que tá começando devagar demais pra esse resultado acontecer, Marquinhos. Exatamente. É, tá, me enrolei aqui, dei uma de Souza, mas tá demorando demais. Eu não sei se eu tô sendo pessimista, eu tô sendo realista, porque isso aconteceu na Série A2. Sim, o São José demorou demais pra fazer contratações, isso ficou evidente, porque sempre tem aquele cheio, mas não, às vezes o time não quer divulgar, coisa e tal, e eu até entendo, mas pelo menos uma, nenhuma contratação, pelo menos uma contratação poderia ser anunciada. Marquinhos, por que que o São José não pode divulgar uma contratação? Vamos supor que ele contratou, um exemplo, ele foi lá do sombento e contratou o Cristiano, um baita de um ponta de um, um atacante perberada, forte, sabe fazer gol, por que que o São José não contratou? Se tivesse contratado ele, ó, fomos lá e contratamos um atacante Cristiano, qual o problema? Pois é. Não, qual o problema? Ele não tá disputando nada. Você concorda? Agora, se fosse o jogador do, por exemplo, o Franco, estamos paravados com o Franco, lógico, deixa o cara terminar, você entendeu? Tô colocando assim, agora, só tem jogador, o São José só quer jogador desses quatro times que estão envolvidos nas finais? Pois é. E os outros equipes, não tem jogador? Tem que olhar, tem que olhar. Isso aproveita? Na Ferroviária, por exemplo, dá pra olhar, menos que vão jogar a Série C, mas dá pra fazer um bom mapeamento. Aqui a Ferroviária mandou cinco jogadores ontem embora, seis jogadores embora ontem, inclusive aquele Batista que fez cinco, artilheiro do campeonato, então a Ferroviária mandou embora. Pois é. Mandou embora, dispensou. Todo mundo tá movimentando. E o São José tá aí, passou quarta-feira, uma semana, nove dias, e não aconteceu nada, Marquinhos. Essa é a minha preocupação, vai esperar chegar quando pra contratar? Pois é. Que perfil de jogador vai encontrar no mercado? É isso que eu não entendo. Então eu acho que o Edmar, tem muita coisa pra ele fazer ali junto com o Ricardo, mas tinha que ter uma outra pessoa, eu defendo, já falei isso pro Estevam, ele até no dia falou do Renato, se não tinha foi o Estevam, a gente precisa de alguém pronto, o Estevam. Sim. Alguém que conheça o mercado a nível Brasil. Toninho Cecílio seria o nome. Mas conhece o mercado a nível Brasil, não a nível aqui de São Paulo, Série A2, Série A3, não, precisa de alguém, entendeu? Porque o Edmar, ele não tem culpa, ele também, ele tá começando também. Sim, uma hora precisa de começar. Ele não tem culpa. Lá na frente, ele pode ser o cara, mas hoje ele não é. E assim? Ele tem que admitir isso, e a SAF tem que ver isso também, Marquinhos. E a gente fala assim, mas não precisa necessariamente demitir o Edmar. Não. Coloquei uma função inferior. Traz alguém mais experiente pra realmente ter os contatos, realmente ir atrás das contratações, que seja um ex-jogador que conheça, por exemplo. Então, ele paga, não é culpa dele, do Ricardo, nunca disputou a Série A2. Disputou, errou. Ele sabe que eles ralhem muita coisa, entendeu? Agora, agora vai disputar uma Série D, também nunca disputaram. Quer dizer, qual perfil, quer dizer, qual perfil de contratação que eles vão fazer? Baseado em quem? Se esses jogadores, teoricamente, eles nunca trabalharam, você concorda? Você nunca trabalhou com esses jogadores. Tá? Eles vão trabalhar pela primeira vez. Então, eles tentam trabalhar com como, Marquinho? Através de indicação de outros profissionais, você concorda? Realmente. Não. Porque os jogadores, do mundo deles, até pouco tempo, era Bzinha 3. Isso não é um demérito, tá, Marquinho? Isso não é um demérito. Entendeu? Faz parte, eles estão também em crescimento. Só que, a gente não pode, se o foco de São José é todo ou não, porque se o São José não classificar entre os quatro, Marquinho, o ano que vem, no segundo semestre, não tem nada, cara. Tem nada, só Copa Paulista e olhe lá. E o que eu fiquei sabendo, Marquinho, que me deixou assim, mais chateado ainda, não sei se você viu na transmissão, lá do domingo, eu não sei qual o jogo que teve a transmissão, que o cara comentou o seguinte, que pode cair no colo do time que for campeão da Série A2, a Série D do ano que vem, porque tá sobrando uma vaga do Campeonato Paulista. Pois é. Porque todos os times do Campeonato Paulista tem, até a portuguesa conseguiu vaga pra Série D. Sim. São Paulo tem direito a quatro vagas pra Série D do ano seguinte. Justamente. E tá sobrando uma, provavelmente será campeão da Série A2. Então, o campeão da Série A2 desse ano, por exemplo, a Português Santista. Eu vou torcer pra Português Santista, Marquinho, sabe por quê? Pela luta do cara, os caras foram três meses de salário atrasado, não fugiram da, sabe, não entregaram, foram, tava o Sérgio, você segurar um elenco, Marquinho, com salário atrasado e motivar o cara, você tem que ser bom. Realmente. Você tem que ser bom, você concorda? Concordo, mas eu não vou torcer não. Não, mas eu tô falando que eles merecem. Ah, sim, sim. E por consequente, Marquinho, eles podem ser, se eles forem campeões, eles podem disputar onde que vem a Série A1 e aí eles disputam a Série D, que uma coisa, um, 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 que eles recusaram lá atrás pro São José. estaria fazendo justiça, Marquinho, você concorda? Sim, porém, como eu tô mordido com eles, eu sou extremamente clubista, vou torcer pelo Noroeste. Agora, tudo isso poderia acontecer com o São José, porque o São José, pegou o time mais fraco, passava pelo Velho Velho, pegaria outro time mais fraco ainda, que é o Juventus. Marquinho, nunca foi tão fácil subir pra Série A1. Agora, você imagina o ano que vem. É. Tá entendendo? Realmente. Agora, projeto é projeto. Realmente. Eu digo pro senhor o seguinte, vou dar uma desenho, só pra terminar dentro disso, se ao invés da safra fosse o Robertinho que tivesse como antigamente, eu garanto que você queria arrumar duzentos contos aí com os empresários e contratar uns quatro igualdões pra subir. Mas a safra tem lá o valor limitado, é dez reais, não passa daquilo. Tem uma meta, tem uma cota. A safra, que nem o Velho, subiu lá, o cara ficou, pegaram, sei lá, duzentos contos, contrataram o Mancha, mais dois, três caras lá. Entendeu? Mas não tem, mas agora a safra não, é dez contos, é dez contos, não tem que passar daquilaria do teto, é isso. Então tem diferença, eu entendo a safra, eu entendo. Entendeu? Porque esses caras aqui não é como a safra, não tem um projeto, pra eles ficarem devendo depois, fica todo o presidente, que é o costume das equipes hoje. Fica pra outro pagar, é sempre assim, né? O importante é que eu suba que a equipe, fica meu nome gravado, e se depois aí o outro presidente paga. Não é o que acontece aqui com a safra. Que é o mais profissional, né? É o mais profissional, entendeu? Mas eu tô dizendo assim, me preocupa muito, hoje a minha preocupação, esse desabafo aqui, é a minha preocupação da montagem desse elenco, porque eu acho que essa pessoa pode ajudar demais na contratação, que tivesse conhecimento a nível Brasil, seria fundamental, Marquinhos. Seria fundamental. Antes de a gente continuar essa resenha, esse bate-papo que tá muito legal, eu queria falar pra vocês sobre um evento que vai acontecer amanhã. Feijoada e Samba. Show ao vivo com o Lugão e amigos do Samba. É, exatamente, o Lugão vai estar lá cantando junto com os amigos do Samba, fazendo aquele show sensacional, viu? Amanhã, das 14h às 18h, das 2h às 6h da tarde, entrada gratuita, estacionamento também gratuito. Bora se divertir! Música ao vivo, feijoada e Samba, hein? Com o Lugão e amigos do Samba. Lembrando que você pode aproveitar e conhecer o Centro Comercial Sanja, que fica ali na rua Avenida José Ignacio Bicudo, número 230, no Jardim São Leopoldo, ali na zona sudeste de São José dos Campos, região do Putim. Portanto, amanhã, feijoada e Samba das 14h às 18h, lá no Centro Comercial Sanja, onde tem muitas lojas, lá tem supermercados, tem salgados para festas, ótica com exame lá no local. Pois é, vale a pena você conhecer, viu? Vale e muito a pena. As primeiras participações já estão chegando. Ó, César, só acrescentando no que você tinha dito, né? Do São José ser fácil, coisa e tal, eu até concordo que a equipe do Velo Clube era uma equipe... Da Série A2 você fala, né? Sim, da Série A2, é. Que o Velo Clube tinha menos time do que o São José, porém mostrou ser mais organizado, né? E contratou de forma certeira, se você ver, por exemplo, que o Guilherme Garré é banco. Não, mas é um time... Ok, é um time arrumadinho e só, mas... Por exemplo, se o São José tivesse o confronto com o São Bento, não seria muito mais difícil? Teoricamente, sim. Ferroviária também. Ferroviária, entendeu? O próprio Noroeste, a Portuguesa Santista, o São José pegou o Velo de todos, ele e o Juventus, eu na minha concepção já tinha falado, são os dois equipes mais inferiores que tinha dos oito. As duas equipes mais inferiores são essas duas. E o São José, se faz o serviço dele, pegava os dois, nunca foi... Assim, Marquinhos, eu acho que hoje, você vê o Velo, existe um projeto no Velo de subir, um projeto? Você acha que se ele subir, a chance dele ter um acesso é muito grande, amanhã, certo? Acredito que vão conseguir. Vai conseguir, mas ele não tem um projeto. Pode ser que bate e caia, né? Sim. Não é mal, entendeu? Eu estou dizendo assim que o São José perdeu uma grande oportunidade, entendeu, Marquinhos? É isso. O ano que vem, com certeza, não vai ser essa molezinha que foi esse ano. Vai ser longe. Principalmente nessa segunda fase agora. Longe disso, vai ser longe disso. O Santo André, eu já nem falo tanto, mas o Ituano vai engrossar o caldo, Ferroviária vindo babando para esse acesso também. É, realmente. São Bento, então, nossa. Você pega o Ituano, o Ituano é Série B, Marquinhos. Sim. Pensa. Uma discrepância muito grande, né, cara? Só para você ter uma ideia, aquele ano que estava a Ponte Preta no Novo Horizontino, as equipes nem investiram muito. Sim. Porque elas sabiam que não tinha chance, Marquinhos. Está entendendo? Então, eu queria dizer assim, eu esperava ter uma Série A2, Marquinhos, desculpa, muito mais difícil do que foi. Eu esperava. E no final, a gente ficou assim, com aquele sabor, assim, pô, se eu tivesse caprichado um pouco mais naquelas contratações, lá no, para fechar os 26, qualificar, se tivesse contratado um pessoal, uns jogadores, que viesse acrescentar, porque o pessoal que contratou não acrescentou em nada. Na minha, não acrescentou em nada. Só veio mais do mesmo. Sim. E não era isso que falava-se. Vieram bons compositores de elenco. Mas para comprar elenco, não precisava, não tínhamos igual. Exatamente. Porque eles sempre falavam que alguém que era superior o que tinha. E na realidade, isso não aconteceu, Marquinhos. É isso, por isso que foi, desde o começo eu falei, eu estava muito excepcionado com as contratações da Águia, do São José. E isso aconteceu, porque precisa, você monta um elenco baseado, por exemplo, tem vários jogadores aqui da Série A2, que eu não sei, eu poderia ajudar o São José na Série D. Muito, muito. Entendeu? Muito. Porque é o perfil que você tem que buscar que nós conhecemos. Qual outro perfil de jogador que nós vamos buscar se a gente está trabalhando só em local? Pois é. Agora, se você for lá em Rio Grande do Sul, deve ter jogadores bons. Se você for lá na Paraíba, deve ter jogadores bons. Mas você tem que ter essa, por exemplo, como é que você descobre, por exemplo, um popó? Por que que o São José não aparece um jogador que fala, pô, olha, mão cheia? Não aparece. Pois é. Entendeu? O que apareceu foi o Favela, que foi uma surpresa, o Serafim também foi uma surpresa, o Nicolas foi, mas deu uma caída esse ano. Não se descobre talentos, entendeu, Marquinhos? É isso que eu falo pra você, a contratação, você tem que contratar analisando todos os aspectos, o histórico, mas também vislumbrar potencial de crescimento daquele jogador. Realmente. Entendeu? É isso que eu não vejo. Os jogadores que chegaram de São José vieram pra compor elenco, só isso, e não é isso que nós precisávamos. Então eu tô muito preocupado, mas é isso, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer semana que vem. Vamos ver. Aqui no WhatsApp, o Jamil Donizete, boa noite pra vocês. Esquecer que Série D não é Série B, ou Série A. Tá bom demais, vamos torcer mesmo com esse time. Tá aí a opinião do Jamil Donizete. Olha, Jamil, respeito a sua opinião, mas claro que a gente vai torcer com esse time, sendo esse time ou sendo outra gente, ou sendo outro plantel, a gente vai torcer. Mas que há preocupação, e tem que ter, né, Céu? Ah, tem que ter, não, porque a gente quer o melhor pro São José, né, Marquinhos? A gente quer o São José, um time competitivo, um time que briga, que você vai lá confiando no torcedor. Agora, veja bem, o Ricardo, a Sá resolveu que ele vai ficar, tal, normal. Marquinhos, ele vai ficar naquela história que eu te falei, ele vai ficar pelo resultado, mas não pelo desempenho, você concorda? Concordo. Ele vai ficar pelo resultado, que a Sáfice que ele conseguiu subir pra Série A2, a Copa Paulista conseguiu a Série D, ficou entre os oito, então ele vai ficar pelo resultado, mas se fosse basear pelo desempenho, Marquinhos, oito jogos sem ganhar, com quantas derrotas? Cinco ou seis, né? Cinco derrotas seguidas? Sim, cinco derrotas seguidas. Então, pelo resultado não é. Entendeu? Pelo desempenho não é, pelo resultado. Agora, imagina bem, começa contra o Costa Rica, leva uma traulitada, perde em casa, outro jogo fora, como é que você vai conseguir manter isso? É isso que eu tô falando, quando começa esse buchicho, Marquinhos, não é legal. Entendeu? Porque quando o Ricardo ficou da Série A3 pra Copa Paulista, ele tinha um apoio irrestrito de cem por cento, e agora ficou com essa dúvida. Sim. E essa monosidade mais ainda de montar elenco, de até esse time entrosar, fazer treinamento, fazer jogos treinos. E na Série D, entrosamento conta mais do que nunca. Tá entendendo? Apesar que tem uma coisa boa na Série D, Marquinhos, parece que os jogos são só final de semana. Sim. Um ou outro que às vezes é quarta-feira. Então isso vai ajudar também. É mais ou menos o estilo da Copa Paulista. Então, de repente, isso pode ajudar. Você não precisa de 30 jogadores. Precisa de, sei lá, 18 jogadores dentro do mesmo potencial, tipo Copa Paulista. Talvez isso possa ajudar. É a única coisa que tem um alento com relação à montagem da equipe do São José, Marquinhos. Muito bem. Vamos começar aqui com as participações dos ouvintes, aqui em nossas plataformas digitais, começando com o YouTube, os comentários da galera, o Laércio Damasceno. Boa noite a todos os ouvintes da Cultural e todos da bancada. Esperando o São José contratar, porque até agora nada. Exatamente, Laércio. Abraço pra você. Boa noite. Boa noite também a Rogéria Santo. Boa noite a todos. Boa noite, Rogéria. O Alisson Cristiano Dias. César, manda abraço pro Eloy, seu irmão. É, César. Não é Eloy, Marquinhos. Parece Eloy. 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 Ele mora lá, ele mora perto de Estevão Neves, ele mora lá no edifício Carolina e o Estevão mora lá no edifício, é lá no satélite, não lembra, Valizanja e tal. Eloy, um abraço pra você, meu irmão. Tá aí na escuta, um abraço pra você. Saúde. Tamo junto aí, um abraço, Alex, pra todo mundo aí da família. Tamo junto, um abraço pro Eloy, então. Eloy. Eloy. Não é Eloy, não. Hã? Não é Eloy, não. Não, mas ele é um daqueles irmãos que eu te falei, lembra que eu te falei do Monte Santo? Lembro. Ele é São Sebastião. Legal, é Sebastião Eloy? Não, o nome dele é só Sebastião, mas ele chama ele de Eloy. É mesmo? Porque Sebastião, acho que é muito comprido, vamos reduzir isso, vamos chamar ele de Eloy. Por que Eloy? Ah, não faz pergunta difícil, Marquinhos. Eu fui o último na ciência, você quer que eu resolva isso? Tá no alho pesca, falando o Kikê. Fiquei sabendo hoje que Diogo Marzagão e Léo Gobo renovaram o contrato hoje. Não temos essa informação, Sidney. A gente não consegue confirmar isso pra você, mas são dois jogadores que provavelmente ficam até por conta do tempo de contrato. O Claudio Sonnenwende, São José deveria disputar a Copa Paulista e só colocar o Sub-20 com o reforço do Denner. Não, aí não, aí não, Claudio, aí não, aí nem compensa mesmo, aí é melhor deixar do jeito que tá. Mas abraço pra você. Wellington Oliveira, não disputar a Copa Paulista eu acho um erro. São José tá igual o Corinthians, precisa contratar um time inteiro, literalmente. Daqui a pouquinho a gente vai debater sobre isso. Mas abraço pra você, Wellington. Anderson Santos, Olá, equipe fantástica, salve, salve. Renovando os cumprimentos aos quinteiros. Pessoal, se tá com medo nem entro pra disputar, eu acredito. Águia E.O. Confia no projeto. Valeu, Anderson. Abraço pra você, abraço a toda a turma da quinta. Fernando da Costa Azevedo, boa noite, gente. Cheguei, valeu. Boa noite, Fernando. Sinta-se à vontade, pegue sua pipoca e vamos acompanhar aqui o Hora do Esporte. O Eliezer Hernani, mandando boa noite. Boa noite, Eliezer. Daniel San, fiquei decepcionado com o São José, porém acho que a diretoria tem que pensar grande agora. Se ficar com este elenco da A3 como base, somente vai ficar na saudade. Um abraço pra vocês aí no Brasil, Daniel San em Portugal. Sensacional, hein, Daniel? Abraço pra você, abraço a toda a colônia portuguesa que sempre nos assiste. Já foi pra Portugal, César? É? Já foi pra Portugal? Não, senhor, só no Jardim Portugal, ali perto do bosque. Já fui. Já fui, joguei bola lá, cara. Jardim Portugal? Joguei bola lá. É? Joguei bola em algumas quadras lá. Em cinco partidos, fiz quatro gols. Contra? Não, foi a favor. Enquadra o jogo direitinho até. É? É, só que eu tô fora de forma. Eita, não é. Mas enfim. O Lula, que fala nisso, eu tava ouvindo aí, acho que eu li correto. Sabe o patrocinense que contratou lá o Estevam Soares, né? Sim. Bom, é... Você sabe o patrocinense? Você sabe quem é o mascote dele? Quem? Parece que é uma águia. Legal. Aí vai jogar... Aí vai encontrar com o São José, vai ser o encontro de duas águias. As águias, as águias... Duas águias não se bicam. Você sabe o que isso quer dizer quando duas equipes com o mascote de águia? Sabe o que isso quer dizer? Que não vai ser um jogo, vai ser uma rinha. É? Não vai ser um jogo, vai ser uma rinha. Mas agora eu tava lendo, eu achei isso curioso, cara, que lá também o mascote é uma águia. Bacana. Primeira vez que a águia joga... Aliás, tem o águia de Marabá, né? Também. Tem o águia de Marabá. Que é um bom time. Bom. O águia de Marabá... Eliminou o Curitiba, né? Ele passou na Copa do Brasil aí. Contra o Curitiba. Contra o Curitiba. Sim, contra o Curitiba. É um time encardido lá em cima. Sim. Mas eu queria falar pra você que vai ser um encontro de duas águias. O Patrocinense e o São José. Sabe o que isso quer dizer, né? Se o seu sorriso quando você fala, isso quer dizer... E depois dessa, eu vou até colocar o áudio do nosso amigo Luiz Gustavo Marini, que tem opinião também. Fala, Marini, boa noite pra você. Boa noite, amigos da Cultural. Boa noite. O maior e melhor espaço pra discussões dos assuntos do São José é o seguinte. Ontem vocês informaram de forma quase que exclusiva que o Jefferson, o volante reserva, reserva do São José, tem contato até 2006. Eu acho que um dos problemas do São José desses oito jogos sem ganhar foram os volantes. Nossos volantes dos três, o Marzagão, o Nicola e o Jefferson muito lentos. e os três levaram o baile do Filipinho, do Velo Clube, do Lelo, da Portuguesa Santista, e dos meios do São Bento e Ferroviária. Eu acho que o São José deveria ter volantes mais jovens que possam cumprir a função de cobrir laterais, proteger a zaga e acompanhar na corrida dos meios dos adversários. Eu acho que faltou um meio campo marcador mais jovem com mais fôlego. Exemplo disso eu falo o Marzagão, que foi muito mal nos três jogos contra o Velo. O Filipinho deitou e rolou em cima dele. Eu acho que na montagem desse elenco aí para a Série D, a gente precisaria de no mínimo dois volantes mais jovens e mais rápidos. Luiz Gustavo Marini. Aí a opinião do Luiz Gustavo Marini falando sobre volantes do São José, cara, eu concordo e o São José perdeu uma baita de uma oportunidade que foi a dispensa do Mica, o Mica indo para a Água Santa. Eu concordo com ele porque eu sempre falei, sempre eu falo que o São José tem um buraco no meio. Tem dois volantes que são volantes. Não é meio de campo, são volantes, marcador. E o João Gabriel joga de atacante lá encostando no centroavante. não tem meio de campo em São José. É um buraco, cara. Você vê na de cima, é brincadeira. Sim. Você está entendendo? E o São José não é de hoje. Sempre acontece isso. Quando jogam o Marzagão e o Nicola, é dois caras marcando. Eles não chegam na área, hoje o futebol moderno não cabe mais isso. Você pode ter um volante mais ali. Você pega, por exemplo, a Portuguesa Santista. Você viu o volante como é que ele joga? Como é que ele chama? Igor Henrique? Ítalo Henrique. Ítalo Henrique? Pode você ver. Você pega o Franco, são jogadores dinâmicos, Marquinho. O Franco chega na área, chuta de fora. Não há crítica ao Marzagão e ao Nicola. A característica deles são essas. Então, você vai jogar num time que o São José fica muito espaçado no meio, Marquinho. Futebol se ganha no meio de campo, Marquinho. Agora, a bola não chega no atacante, por quê? Porque a bola não passa pelo meio. Esse que é o problema do São José. O São José precisa mudar essa forma do Ricardo jogar e tem que rever isso. Entendeu? É um time mais seguro, mas, sabe, você tem que ter um time mais dinâmico no meio e não é de hoje. Desde a Série A3, o São José não tem um meio de campo que toca a bola, que gira a bola. Não tem movimentação desses jogadores, Marquinho. Esse que é o problema. Eu sempre falei, há um buraco no meio de campo do São José. O São José com dois jogadores no meio de campo marcando. Aí os jogadores dos outros times vêm aqui e jogam um três, um quatro, às vezes com cinco e aí acaba o São José. Você vê a ferroviária aqui, como é chamar o Ponsqueira que você gosta lá? Vitor Barreto. O Vitor Barreto. Tava jogando, olha o gol que ele fez, ele tava onde? Jogando no meio de campo. Sim. Você entendeu? Essa movimentação do meio não existe, mas a culpa não é do Marzagão, é característica do Marzagão, é característica do Nicolás. E o Ricardo tem que encontrar jogadores com essa movimentação, o São José não tem no elenco com esses jogadores. por isso, todo jogo, é esse sufoco, Marquinhos, é assim que eu vejo. É, realmente, e perdeu uma grande oportunidade, porque o Mica no São José cairia com uma luva. Quem? O Mica. Ah, o Mica volante, acabei de falar. Cairia com uma luva. É um cara novo. Sim. Entendeu? Um perfil que a SAF podia contratar. Agora, o 15 dispensou vários jogadores lá. Cadê? Não sei, cara, eu não sei o que ele está esperando. Qual que é a dificuldade? O São José, Marquinhos, tem uma dificuldade de contratar jogadores qualificados. Você concorda? Não digo a SAF, a contratação não é lá com o Bruno, com o Oscar. As contratações são feitas com o Edmar, certo? Que eu saiba é, não é, Marquinhos? Depende, porque, assim, às vezes, não sei se isso acontece, acredito que não, mas, às vezes, pode ser, tipo, verba, talvez, né? Talvez não queira liberar tanta verba. Não acredito que isso aconteça, mas, às vezes, pode ser que aconteça. Você tem que usar criatividade. Se você não tem verba, você tem que ter criatividade. Mas, veja bem, a partir do momento que a SAF disse que o intuito ia subir para a Série C, imagine se você vai ter um orçamento muito maior do que a Série A2 para você conseguir o objetivo, concorda? Sim. Agora, você deve ter lá uma meta, um valor para gastar, entendeu? Agora, você tem que ter, caso você não tenha, você tem que ter criatividade, Marquinhos, na contratação. Você entendeu? Agora, eu vejo o São José com dificuldade muito grande em contratar jogadores qualificados, Marquinhos, jogadores que tenham currículo, jogadores que chegam para resolver. Esse que é o problema que eu vejo que o São José tem essa grande dificuldade, infelizmente. Você pode ver as contratações que chegaram aí. O único de peso foi o Marzagão. Os demais, o que que trouxe o São José? Eu não vejo que trouxe nada, cara. Fizeram para compor elenco. Isso aí não precisa. Quantidade, Marquinhos, não é qualidade. Falou tudo. Falou tudo. Quantidade não é qualidade. Do que adianta ter três jogadores que nenhum deles tem a capacidade de ser titular, por exemplo, né? E quando eu falo negócio da SAF, às vezes, não é porque eles não querem soltar dinheiro. É porque é uma meta. É uma empresa. Uma empresa tem meta. Tem uma verdade para isso, para isso. Resta saber administrar. Resta o diretor saber como administrar esse dinheiro disponível e contratar jogadores enquadrados nisso. Não, Marquinhos, mas a partir do momento que eles falam que a Série A2 tinha um objetivo e foi alcançado e a meta principal era o acesso para a Série C, existe um valor, um orçamento, uma verba para isso. Naturalmente. Agora, se o diretor falar, não, essa verba aqui eu não vou conseguir montar um time com condições de acesso, entendeu? Ele tem que usar pelo menos a criatividade, contratar três, quatro jogadores que sejam suporte. Agora, pelo que eu estou vendo aí, Marquinhos, eu senti, sabe o que vai acontecer, Marquinhos? Vai ficar aí dez, doze jogadores desse elenco e trazer mais uns cinco, seis aí para compor o elenco porque eu sinto, são zero dificuldade de contratar jogadores de qualidade, eu vou repetir, de qualidade, jogador que chega e coloca a camisa e fala, vai jogar. Eu, são zero até hoje eu não vejo, a não ser o Marzagão que chegou, mais nenhum, Marquinhos. É, realmente. Você concorda? É, concordo, concordo. Olha o jogador chegado, Lua Lúcio. Pois é. Marcos Aquino. O lateral direito é Luiz Ricardo. Luiz Roberto. Luiz Roberto. O Balotelli, muito contestado. O que mais? O Carlos Alberto. Carlos Alberto, é. O Zé Leandro. O Jean Luca. Jean Luca, o moleque profissional há oito jogos, Marquinhos. Como é, quem que indicou um jogador desse do São Zé, Marquinhos? Pensa comigo. E coloca um jogador desse num jogo mais decisivo da Série A2. O moleque tremeu, cara. É, exato. Ah, culpa dele? Não. Agora, eu só fosse diretor e ia perguntar quem trouxe esse cara aí, meu? Quem trouxe, quem indicou esse jogador vem lá do Sul, jogou no Santa Cruz, nada contra o jogador, mas ele não tem culpa. Entendeu? Não tem culpa. Ó, Marquinhos, jogador, se ele não tiver amadrecimento, por exemplo, o Mancha fez dois gols, porque o Vela não tinha centroavante. Ele precisava de um cara pra fazer os gols. Ele teve uma chance lá contra o Juventus, fez o gol. O Zé nem precisava pra fazer o gol aqui, nem precisava, um a um já, a Crescava. Então, eu fico muito preocupado, por isso que eu falo, meu maior temor hoje, a SAF tem um monte de qualidade, pô, é perfeito, não é reclamação contra a SAF. Eu acho que tá faltando uma pessoa ali, entre o Edmar e o Bruno, pra poder, sabe, abrir mais o leque, Marquinhos, de contratação. Já falei isso pro Estevam, mas alguém capacitado, com experiência, com conhecimento de mercado, Marquinhos. senão, nós vamos continuar com os mesmos jogadores aí, que chegam aí só pra acrescentar e incorporar o elenco. E não resolve nada. Realmente, o que faz de suas palavras as minhas, falta uma divisão melhor de funções na diretoria do São José. O Luiz Gustavo Marini tem um chorinho. Eu daria uma sugestão pra SAF contratar quatro meias. O Franco, da Portuguesa Santista, médio volante, tentar a volta do Favela, contrataria Yamada e tentaria Filipinho. Yamada do Tabaté e o Filipinho do Veloclube, que deitou e rolou em cima dos nossos velhinhos e lentos volantes. Tá aí a opinião, a opinião do Luiz Gustavo Marini, falando sobre os meias, seriam boas contratações realmente de jogadores que chegariam e agregariam bastante o elenco, já subiria o patamar. Ah, eu penso assim, eu acho que o Franco, apesar que o Franco tem um problema físico, o Marquinho, você vê, um jogador ficou parado, o Marquinho, no último jogo, cara, você vê um cara, ele é dono lá do, depois do Sérgio, ele que manda lá na Portuguesa. Eu assisto o jogo da Portuguesa, chega uma hora que ele tava jogando de falso nove, cara, de falso nove. E ele comandava a marcação da equipe, tipo assim, que o Caio fazia aqui, ele faz na Portuguesa, ele é lateral pro adversário, ele mandava o cara, fica lá, cobre lá, ele dentro do campo, cara, ele é dono do time lá, ele é o cara do time lá. É um cara que teria perfil de capitão, por exemplo, no Sérgio Zé, pra dividir essa função com o Caio Sérgio, as coisas que faltou. E chega pra fazer gol, é esse meio que chega pra fazer gol? Sim. Tá vendo? Esse é o cara que chega, o Sérgio Zé tem um cara desse? Não tem, nunca teve, o João Gabriel joga lá, porque o João Gabriel não tem essa mobilidade igual o Franco tem. Então o Sérgio Zé precisa mudar esse esquema de jogo, entendeu? Reinventar um jogo, o Ricardo, ele tem que, por exemplo, qual que foi a crítica do Sérgio Zé? Uma forma de jogar, porque tá muito batido, entendeu? E foi o campeonato inteiro só jogando dessa maneira, Marquinhos. Então, esses jogadores que ele citou, eu acho, Marquinhos, desculpa, você gosta, mas eu não vi tudo isso no Yamada, a opinião minha. Não vi tudo isso no Yamada, o Franco sim, o jogador, o Filipinho também, acho que é um bom jogador, mas entre trazer o Franco, o Filipinho, eu acho que o Franco, ele iria contribuir mais pra equipe. Ah, mas os dois jogam juntos. Joga juntos, sim. Jogam juntos. Agora, um jogador que me chamou muita atenção foi o Maranhão, cara. Márcio Maranhão, bom jogador. Bom jogador, tá, vai pra cima no um contra um pela esquerda. Não é muito de fazer gol. O Cristiano do São Ben também, muito bom, pela direita. Sim. E lá no 15 pra esquerda, só um jogador amigo que eu achei que era interessante, o tal do Maiquinho. Maiquinho. Beirada pela esquerda. Só que é, é aquilo. O São José precisa mudar um pouco de perfil assim também, né? Mas tem que contratar jogadores de grupo e segundo umas informações ali... Não, peraí, você quer santinho? Não, eu quero jogador que responda no campo, Maiquinho. Eu quero jogador que vai pro treino. Hã? Eu quero jogador que vai pro treino, pelo menos. Entendeu? Meu, se o cara vai pra noite, mas faz três gols no jogo, isso pra mim é que importa, Maiquinho. Mas a questão não é essa, a questão é jogador ir no treino. Jogador faltar em treino é sacanagem. Não, mas aí você tem que mandar embora, aí é justa causa, entendeu? Segundo informações, não é nada cravado. Maiquinho? Sim. Ah, não, essa parte eu tô falando dentro de campo, tá? Eu não falo fora de campo. Maiquinho, foi você que comentou que o Mancha não comemorou o gol do São José porque ele tava palavrado do São José? Foi você que falou isso? Não, na verdade, alguns torcedores falaram, né? Mandaram mensagem. Teoria da conspiração. Exato, que o Caio Mancha estaria acertado com o São José, por isso comemorou o gol de forma mais contida, né? O que eu não acredito. Ah, não, mas acho que não, não tem nada a ver. Eu acho que não... Agora, você vê, se o Carlão for lá pra Ponte Preta, como todo mundo já falou que ele tá acertado com a ponte, não sobrou muito atacante, entendeu? Então, sabe, mas eu, esse Maranhão, acho muito jogador, o Maiquinho não sei, entendeu? Fala nisso, Maiquinho, eu tava vendo aqui, não sei se você vai concordar comigo, ó. Eu pensei, vou fazer uma seleção do que eu vi aqui, ó. Goleiro, por exemplo, acho que aquele da portuguesa, como é que é? Coradinho? Wagner, Coradinho. Muito bom, acho que é o melhor que foi. Cara, eu montei uma aqui, inclusive, vou mandar pra você depois, vão ter uma seleção dessa também. Vamos ver esse boate igual, na direita, eu gostei muito do, do, do ala, o ala do Noroeste, o PH. O PH? Cara, ele joga de ala, porque o Noroeste joga com três zagueiros. Uhum. Ele faz bem de ala direita, e também joga do lateral esquerdo. Conta São Zero, jogou lateral esquerdo, não foi? Sim. Um jogador que cê pode, tem múltiplas funções. É um jogador super importante no futebol moderno de hoje, Marquinhos. Realmente. Concorda? Sim. O PH do Noroeste. O PH do Noroeste joga nas duas. Eu gostei também do Elias do Primavera, foi o melhor lateral direito da dois. É. Bom jogador. E o Alex Reinaldo do oeste também. Ali na zaga, eu comecei pela zaga, eu acho que o Caio foi muito bem, o Caio de São Zé, não vou tirar o mérito do Caio. E o Vavá, eu não vi muito, mas o Vavá, eu acho que é um bom jogador. É, o Vavá, bom jogador. Como os zagueiros também, posso destacar o Lucas Cunha, da portuguesa Santista, fez uma grande, está fazendo uma grande série, uma série A2 grande. O Guilherme Matos, do Juventus, tem jogado bem. Tá. Guilherme Matos. O jogador que eu vi que joga muito, Marquinhos, infelizmente o Alexandre Zé não tem bala pra isso, é o Patrick da portuguesa, da portuguesa dos esportos. Sim, sim. Um zagueiro novo. Se não me engano, estava acertado com algum outro time da série B. Não, ele não acertou com ninguém ainda não, mas é um grande zagueiro, Patrick. Ah, se vem titular absoluto ao lado do Caio. Na esquerda, Marquinhos, parece que o pessoal fala muito bem no lateral esquerdo do São Bento. Lucas Sampaio. Diz que é muito bom. Lucas Sampaio, bom jogador, o próprio Léo Campos também, do Belo Clube, é bom jogador. O Caio, o Caio da portuguesa. O Caio Cristian é muito bom também. É bom jogador, o Matheus Destro lá. O São Bento tem dois laterais esquerdos muito bons, cara. O Matheus Destro, que é canhoto, e o Lucas Sampaio. O volantinho, eu gostei da portuguesa também. O Ítalo. Ítalo Henrique, bom. Muito bom. Aí na meia seria o Franco e o Filipinho. Acho que tá dentro, né? Ah, com certeza. Na direita o Cristiano. Sim. Centroavante o Carlinho. Carlinhos? Carlinho, o Carlão. Ah, tá. O Carlão. E na esquerda o Maranhão. O que você acha? Grande time, cara. Tá dentro, tá dentro, né? Dá pra classificar na Série D, cara. Entendeu? Dá pra você chegar lá. Esses jogadores aqui, quantos são zero vai conseguir trazer, Marquinhos? Ah, difícil, viu? Entendeu? Difícil. Eu tenho que basear pro que eu vi na Série A2, concorda? Eu não sou diretor de futebol, eu não acompanho futebol do Rio Grande do Sul, eu não acompanho futebol lá de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, minha profissão não é essa. Eu acompanho o futebol gaúcho, teve um mês que se destacou o Diogo Sodré, que é daqui de São José dos Campos, inclusive, foi campeão da Recopa Gaúcha. Mas ele é um veterano, o que você falou? Trinta e dois anos. Quanto? Trinta e dois anos. Ele acertou com o São José, só que o São José é gaúcho, vai jogar a Série C. Não trazendo a zaga lá do 15 pra se cava, Marquinhos? Já tá bom, como é que estamos zagueiros lá que você gosta? Eu não. que jogou aqui, eu sei o Aldo. O Aldo gosta mais. O Aldo gosta mais? Eu acho ele bom. Eu não acho ele muito, o Glauco. Não. Pelo amor de Deus, Marquinhos. Ah, ele não é ruim, ruim, igual você fala. Ó, Marquinhos, você viu no último jogo? Eles tomaram o 3x2 da Portuguesa, tomou 4 lá do Monte Azul. Mas o Glauco não jogou a maioria, César. Ele jogou na final, né? Não, contra a Portuguesa. No 1x1 jogou, não jogou? Não, no 1x1 jogou, mas no 3x2, por exemplo, não jogou. Eu vi torcedores reclamando, inclusive, falando como que... Mas ele era banco lá, Marquinhos. Alternava, entre banco, ele era banco, mas quando era titular era capitão. Vai entender o negócio dele? Não, só falta... Não, não trazendo ele, porque eu acho ele fraco. Ah, eu não acho ele fraco, fraco, fraco. Ó, mas qualquer um desses jogadores que nós citamos aqui, que eu acho que é o melhor jogador da série, apesar que eu vou lembrar do David lá do Talmaté, eu acho que ele também foi bem. David Ribeiro, bom jogador. Joga beirada, é jovem. É que, analisando os jogadores que você falou, trazendo todos, claro, que seria mágico, o David seria reserva do Cristiano, na minha visão. Mas, muito bom jogador. Sim, mas o Cristiano eu achei ele muito forte, o jogador... Quer dizer, é um jogador que você não precisa ter fechado com ele, ter contratado, ó, vem pra cá, tal. Você podia ter fechado com esse jogador. É, então... Não tem que esperar final de nada. É isso que eu estou dizendo, essa monosidade que me assusta, entendeu, Marquinhos? Mas acho que não foge disso, as cenas são da 2, tá dentro disso aí, mais ou menos, né, Marquinhos? Exatamente. Jogadores que estarem no meu radar aqui também, eu adiciono o Judá da Ferroviário, camisa número 8. Foi dispensado hoje. Pois é, e bom jogador, cara. E aqui acabou com o jogo São José, o volante. E é bom jogador. Foi dispensado. E é bom, se vem pra cá, é titular, cara. Tem um jogador também que joga no São Bento, no São Bento, no Juventus, número 8, eu não lembro o nome dele. Guilherme Liberato. Muito bom jogador. Bom volante também. Volante que faz esse box do box. Box do box. Que é isso que o São José precisa? Além do Black, que ninguém vai lembrar, mas ainda não fugiu do radar, entendeu, Marquinhos? Mas é isso, o São José precisa mudar um pouco o estilo de jogo, entendeu, Marquinhos? Um meio de campo mais móvel, de maior movimentação, que é o que o São José não teve. Até agora, ou era dois volantes, marcava. Ou se não era dois volantes, o baloteiro que não saía, demarcava, quer dizer, precisa mudar um pouco o jeito de jogar do São José. Penso eu. O Ricardo tem que rever alguma forma de jogar, Marquinhos. Exato. E ainda pra volante, eu destaco o Matheus Blade, do Noroeste. Bom. Bom volante, faz gols. Tem passadas longas, cara. Tem, passadas longas. Tem passadas longas. Até o Rodolfo, do Noroeste, não é ruim. É o meio esquerdo. É bom, bom, bom jogador. Então, Marquinhos, eu tô falando só da Série A2, cara. Agora, você imagina, a nível Brasil, quantos bons jogadores não tem? Pois é. Olha, eu vou até citar aqui alguns, o César, se você me permite, mas a gente pode completar, porque são muito bons. Você pode tudo, Marquinhos. Imagina, imagina. Então, vamos lá. Alguns meias armadores, que na minha visão, estariam no radar. O Yamada, do Taubaté, Felipinho, do Veloclube, Guilherme Garré, do Veloclube, o Tomás, da Ferroviária, camisa 10, Isael, do Noroeste, Daniel Costa, do 15 de Piracicaba, apesar de ser lento, mas um jogador que tem bom passo, Guilherme Teixeira, do 15 de Piracicaba. Mas o Daniel tem uma veterana, né, Marquinhos? O Cezinha, do Juventus. O Daniel vai cair no mesmo, Marquinhos. Não tem velocidade. É, não tem velocidade, mas é um jogador que tem experiência em campeonato nacional, por exemplo. Ou você iria de titular Daniel Costa ou João Gabriel? Eu vou com o João Gabriel. Com o João Gabriel? Vou. Cara, eu vou de Daniel. João Gabriel joga mais à frente, Marquinhos. João Gabriel pegou, o João Gabriel aprendeu a gostar de fazer gol. Antigamente ele só fazia, pensava em passar a bola. E hoje ele já mudou um pouco a cabeça, creio eu, que falou, não, o negócio ia chegar a pisar mais na área. Você viu, se não fosse os gols do João Gabriel, Marquinhos, eu não sei como é que teria isso. Mas ele nem classificado teria. Tá entendendo? Enfim, mas, enfim, gosto a gosto. O Cezinha, do Juventus, camisa 10, bom jogador. O próprio... Ah, esse nome é bom, esse nome ajuda. Cezinha. Ah, é. Começou já. O Carlos Eduardo, do Capivariano, fez uma boa Série A2, num time ruim do Capivariano, mas fez uma boa Série A2. O Ravanelli, do São Bento, e o Diego Matias, também do São Bento. Portanto, tá alguns meias de armação, sem muito esforço, deu pra citar alguns, que um deles caberam de fazer. Agora, vou fugir um pouco, aquele cara do Prudente lá, o cara lateral meia lá, como é que chama? Léo Kovic. Bom jogador, jovem. Bom! Um jogador que você poderia trazer pro componente, que tem velocidade, tem força física, é um jogador que faz múltiplas funções igual ao PH. Marquinho, você tem que ter essa visão, Marquinho. Se, por exemplo, você consegue... Você acha que os jogadores são jogadores caros, Marquinho? Não são jogadores caros, Marquinho. Pois é. Pois é, e assim, se você for para analisar, por exemplo, se o São José traz o Léo Campos e o Léo Kovic, por exemplo, pra lateral esquerda. Léo Campos? E o Léo Kovic. Um dos... Traz os dois. O Léo Campos, você fala do Velo? Do Velo, é. Não, quando é o seguinte, eu não controlaria esse lateral do Velo, porque qual que é o forte dele? Mas tem falta. Eu tô querendo ver um jogador mais... Que tenha mais qualidades do que só isso, entendeu, Marquinho? Não. É importante, é, mas só isso, não. Não, mas ele não tem só isso. Ele fez dois gols, não é só isso, não, imagina. Eu sei que eu quero que você entenda, dá pra se formar uma boa equipe, não precisa gastar muito, Marquinho, mas você tem que ter esse olhar, esse olhar de, sabe, de, pô, juntar essas peças, pô, fazer um grande time com esses jogadores, com essas características, porque esses jogadores, a gente viu como joga. Pô, se colocar isso aqui vai dar samba, colocar na mesma panela vai dar, vai dar encaixe, é isso que o Ricardo tem que ver. Aí, do São Zé, ele pode aproveitar o Caio, o Serafim, o Nicolas, o João Gabriel, por exemplo, o Verrone, eu acho que ele chegou no limite dele, entendeu, Marquinho? Sim. Todo mundo tem seu limite, eu tenho meu limite, você tem o limite, o Ricardo tem o limite dele, todo mundo tem seu limite profissional, entendeu? Agora, o Verrone, eu acho que chegou no limite dele, não dá pra exigir mais do que aquilo que ele pode dar. Por exemplo, o Lázaro, eu acho que ele, o jogador que vai ficar aí, eu acho que ele não tem condição, de ser titular do São Zé, é a minha opinião. Sim. Agora, pô, eu já achei, eu se fosse dirigente, eu saberia ver isso, Lázaro? Nós vamos aproveitar você, vamos ver se encaixa, negociar com o jogador, entendeu, Marquinho? e já buscar um outro pra função. Agora, tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Tá parando na visão, mas sobre o Léo Campos, eu discordo veementemente, um jogador que tem muitas qualidades, um jogador que recompõe muito bem, um jogador que foi bem no Joinville, é jovem? Tem, se eu não me engano, 30 anos. 30 anos. 30 anos. Mas, por exemplo, você traz o Léo Campos e o Léo Kovic de 24? Agora, isso que eu tô falando, nós estamos falando aqui de Série A2, agora, se você, deve ter na Série A3 algum jogador interessante, pensar um só, dois, o João Lucas do Marília, por exemplo? Você vai no Rio, acabou um campeonato agora, mas você viu esse time do, tá falando na final com o Flamengo, como é que chama? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu? Quantos jogadores lá, Marquinho? Você vê, aquele zagueiro lá, o quarto zagueiro, a Ponte Preta contratou ele. Pois é. E jogadores que recebem no máximo cinco mil reais por mês. Quanto? Cinco mil reais por mês. você é de bancana. Pois é. Sim. Pois é. Agora, só um zé, por exemplo, vai subir só quatro na Série D, certo? Série D. Esse time do Nova Iguaçu, você viu o quanto que ele faturou nesses últimos jogos aí? Dois contra o Vasco, dois contra o Flamengo, ele juntou dinheiro, mas pra ele montar, ele contrata quem ele quiser. Se ficar aí, Água Santa, Nova Iguaçu, lá o time lá que ele disputou na final, lá o Maringá, tem o América do Rio Grande do Norte, que o técnico do América do Rio Grande do Norte é o Marquinho Santos. Sim, o América de Natal montou um bom time também. Um treinador de Série B. É. O Marquinho Santos foi técnico do América de Minas, acho que na Série A ou na Série B. Na Série A foi técnico do Juventude. E lá também é SAF. Sim, porque eu treinei lá o Juventude, treinei o América, treinei a Chapecoense também. Eu te falei de quatro times aqui, Marquinho, que tem condição de subir, vai brigar muito forte pela Série D. Falei de quatro, assim, de memória. Imagina outros que devem aparecer no caminho. Então, qual o perfil do jogador que você não deve contratar? É isso que é importante. E o tempo tá passando. O tempo passa rápido, entendeu, Marquinho? Então, é isso. A gente fala, Marquinho, tudo que a gente fala aqui é no intuito de ajudar, de dar, de, sabe, a gente quer o melhor pro São José, porque todo mundo ganha, o torcedor, nós, sabe, todo mundo vai ganhar visibilidade, entendeu, cara? É isso que me preocupa, essa morosidade tá me preocupando muito, Marquinho. Mas tem muitos bons jogadores que nós citamos aqui, da Série A dois. Imagina no Brasil, Marquinho. Agora, você tem que conhecer esses jogadores, ou alguém que conheça. Deve ter alguém que conheça esses jogadores, Marquinho. realmente precisa de ter alguém que tenha essa visão. Vamos lá que tem mais áudio. Vamos agora com o nosso, o nosso correspondente intermunicipal, PH de Lido. Ah, o PH? Esse entende, Não, ele falou do PH, ele falou do meia lá do Marília, como é que chama? João Lucas. João Lucas? Eu vi o jogo lá do Marília contra o outro poranguense, foi 1x2 de virada. Ok. Ok, tá? Pra Série D, não sei. Não tem muita diferença do João Gabriel, na minha visão. Hã? Não tem muita diferença, é bom o jogador, mas não tem muita diferença do João Gabriel. Ele falou do Brito, o Anderson Brito, que o pai dele sempre participa com a gente, um abraço pra ele. Manoel Faustino, gente boa. Fez um golaço. Sim, sim. Ele é o segundo volante. Mas assim, acho que pra Série D, esse João Lucas, não achei tudo, é um meia. É igual o Felipinho, mas um pouco inferior, assim. Fisicamente, tecnicamente, não achei tudo isso, Marquinhos. É canhotinho, né? Canhotinho. Todo canhotinho chama atenção, mas nem todos, né? Trazer o Alisson de São Bernardo. Ah, esse aí acho que nem existe mais. Mas bota o homem aí, vamos ver. Boa noite, boa noite, Marquinhos. Caio Ribeiro do Vale. Valeu. O nome do César Xavier, Carlos do Zaidan. Boa noite. Do Vale. Um abraço, Pega. Seguinte, César. Fica tranquilo, irmão. Aí na Águia do Vale tem um projeto. Tem um projeto, tem um plano, irmão. Tem um plano, tem um projeto. Águia do Vale tem um projeto. O Seus Car, Seus Car e o Bruno e o Edmar, tem um projeto aí, um projeto, contratações, jogadores apalavrados, jogadores já com pé contrato, ô César, tem um projeto, tem um plano aí. Seu Oscar e o Bruno, Edmar tem um plano. Está acelerado, César? Está meio preocupado? Fica tranquilo. Tem vários jogadores com pé contrato assinado aí, carga do Vale. Tem um plano já, tem um projeto. projeto, o plano. Beleza, César? Brincadeira, mas está tudo no esquema já, César. Pegar de lins aí, estamos juntos aí. É, a chave do Seus Zé é meio, uma chave meio complicada, uma chave meio difícil, hein, velho. Não é chave mamão não, hein, mas estamos aí, na torcida aí, um abraço. A dois, final de semana agora termina. semana que vem só as finais, já era. Na minha opinião aí, Velo e Noroeste. Tomara. Apesar que eu não sei não, viu, uma portuguesa santista estou meio, estou achando que ela vai, vai querer complicar o doce lá em Santos, hein. A torcida é para o Noroeste, mas se a portuguesa entrar não é surpresa não. Um abraço. Valeu, grande abraço, PH de lins. É, minha torcida é para o Noroeste e para o Juventus, né, mas enfim, abraço para você, também estou na torcida pelo Noroeste, que está aí a opinião do PH, ô César. Ô PH, um abraço, cara, obrigado aí pela, está sempre falando com a gente, mandando um áudio, cara. Gostei do Caio Ribeiro do Vale. Eu estou preocupado mesmo do PH, hã? Gostei do Caio Ribeiro do Vale, essa é essa. Caio Ribeiro do Vale, é verdade, é verdade. É que eu estou comentando aqui, eu perco gols lá no Pedro 90, está igual mesmo, quase. Mas o PH falou que tem um projeto, ele está zoando, lógico, tem uma jogadora palavrada, tem uma jogadora palavrada, ele que falou, acho que do João Lucas aí e tal, e ele também falou que o, não é o PH? Eu lembro aqui da última vez que eu estive aqui, mas que ele falou que o Guilherme, né, estava vindo, olha o PH, pô, falei que não era? Ah, lógico que não, o PH, entendeu? O projeto continua, a gente confia no Ricardo, entendeu? O Ricardo tem crédito com a torcida conosco, entendeu, Marquinho? É que a gente fica preocupado, porque não podemos errar, né, cara? A série D agora, não permite erro, cara, se o São José quer o acerto, porque se não, o São José, ano que vem, disputa só a série A2, Marquinho, isso é preocupante demais, cara, entendeu? Então, o São José está postando tudo aí, entre os quatro da série D, então, você tem que errar muito menos do que erramos na série A2, Marquinho. Muito bem, portanto, está aí a opinião do nosso César Xavier, também, o PH Diniz aqui falou em texto, boa noite, rapaziada, Carlão está indo para o Noroeste, Carlão está indo para a Ponte Preta, aqui ele falou, se eu fosse São José, não descartaria a Copa Paulista, tem muitos jogadores bons, Nova Iguaçu do Rio, de olho em Nova Iguaçu do Rio, está aí, portanto, a opinião do nosso PH Diniz. O Cidinho da Vila Maria, que também participou com a gente, falando do Heitor Roca, do Serafim e do Jefferson, que tem contrato, até 31 de dezembro de 2026, César. Não, mas quando é o seguinte, ele citou aí do Jefferson, é que são jogadores jovens, o Heitor Roca tem 25, o Serafim também é jovem, o Jefferson Lima também, na realidade, você faz apostas, né Marquinho, de repente, o jogador, se destaca, e você faz uma venda, faz parte do risco, entendeu? O Serafim, se alguém quiser vir aí comprar, ele tem que pagar, está certo, é uma tendência que o São José vai fazer daqui para frente, você tem que apostar em alguns jogadores, que você vê possibilidade de faturamento lá na frente, é um passivo da empresa, entendeu? E o São José fez certo, agora, o Jefferson, causou surpresa o Jefferson, mas por exemplo, o Ariel também, todo mundo disse que o Ariel ia para onde? Para o Santos? Para o Santos, né? Todo mundo, não, o Ariel ia para o Santos, pô, por que não? Ele estava se destacando muito, cara, então são apostas várias, entendeu? O Nicos, por exemplo, é um jogador que quando chegou, poderia se apostar também, deu uma caída, deu uma caída, mas um jogador de potencial, então eu não vejo, e esse negócio de ter contrato, não quer dizer nada, Marquinhos, o jogador pode falar, quer ir embora, sim, pode, pode ser que ir embora, beleza, você vai para onde? Ah, vou para o time lá do Marquinhos, o Sistema do Clube, vem aqui, paga a multa e leva, normal, é profissional, Marquinhos, entendeu? Agora, se é profissional, tem que ser em todas as áreas, até no aspecto de, você fala de um gerente, do CEO, tem que ter também, acho que é por aí, eu acho que a Safa está errando em duas coisas, Marquinhos, na comunicação, com o torcedor, acho que o torcedor está chateado com a Safa, cara, com todo respeito, uma falta de respeito, está virando uma falta de respeito, sabe, não está dando voz, não está dando explicação, não é explicação, mesmo que não seja intencional, está virando uma falta de respeito, uma explanação do que, olha, o Ricardo vai continuar, nós não vamos disputar a Copa Paulista, nós vamos montar uma equipe, sabe, o torcedor quer ouvir do seu time, é o mínimo que o torcedor quer, são os torcedores que são, o patrimônio do clube, o senhor é o torcedor, eu acho que a Safa está errando aí, Marquinhos, e também no aspecto de, de colocar mais pessoas profissionais, na parte da, da comissão técnica do São José, de contratação, de contratos, de contatos, precisa de alguém para ajudar o Edmar, não sei, junto, do lado, em cima, não sei, é a minha opinião, Marquinhos. Muito bem, Daniel Sam, vocês sabem dizer qual o páfron de gastos planejados para contratações do São José? Olha, Daniel, é uma informação bem específica, a gente não tem essa informação agora, e isso, com certeza, a gente só vai ficar sabendo, no dia da, da próxima prestação de contas, tá certo? Mais abraço para você. O Fernando da Costa, o que não pode é ficar jogando bolinha para trás, verdade? Eliezer Hernani, falta um meio de campo clássico que cria jogadas, Mica foi para a Água Santa, Nova Iguaçu vendeu jogador para o Flamengo, a vista para ter receita para a Série D, é o Carlinhos, centroavante, muito bom jogador mesmo, viu? O Wellington Oliveira, do 15, o Breno e o Daniel Costa, pela experiência, seria interessante contratar, concordo, concordo, o Breno é um bom atacante. O Breno, o Breno, o Breno, o Breno está machucado, vai ficar uns 90, 120 dias, me parece. esse que é o problema, mas, em forma, é um grande jogador. Sim. O Erickson Alcalde, boa noite amigos de São José dos Campos, aqui de Sorocaba, um abraço para o meu primo Emílson, aí em São José dos Campos, uma pena São José e São Bento não classificarem, boa sorte ao São José na disputa do Brasileirão, obrigado Erickson, um abraço para você, eu achava que o São Bento ia subir, cara, o time bem treinado, fez boas contratações, eu achava que o São Bento ia subir nesse ano, viu? Eles ficaram decepcionados, porque eles acreditavam muito, viu Marquinhos? Sim. Eles perderam um jogo no campeonato, Marquinhos, o time fazia muitos gols, né cara, fazia muitos gols, entendeu cara? Foi realmente, olha, eles não esperavam que não tivessem acesso, viu Marquinhos? Pois é, tanto o São Bento quanto a Ferroviária, a Ferroviária para mim é a maior decepção da Série A2, na minha visão. Eu acho que a Ferroviária não entendeu o campeonato, entendeu Marquinhos? É. Eu acho que aconteceu isso com a Ferroviária, ela não entendeu o que era a Série A2, ela achou Marquinhos que ia ganhar assim, tranquilo, na hora que quisesse, sabe? Quando você joga com um time que você acha que vai ganhar o que você quer? Mais ou menos isso que eu acho que aconteceu com a Ferroviária, ela não soube jogar o campeonato, Marquinhos. Pois é, não soube jogar o campeonato, tá aí. Essa é a impressão que ficou pra mim. Sim, eu tive essa impressão também. O Eliezer Hernani, contratações mais do mesmo, ao invés de contratar quatro ou cinco jogadores, pega um que resolva. Guilherme Santos Benedito, Alexandre Matos está sem clube, contrata ele como diretor do São José. Ô, rapaz do céu. Ia gastar uma nota. Tá aqui, mas ia trazer o jogador. Não, ele só contava o jogador, mas ele faz, ó, ele tem boas ideias, entendeu? Eu vi as entrevistas dele, ele tem jogadores assim que ele conhece, ó, ele ia trazer, por exemplo, o Scarpa lá pro time dele, só porque ele conhece o cara, trabalhou com o cara, tudo isso influencia, vou fazer uma analogia aqui, por exemplo, quando o Edson Vieira veio trabalhar aqui, um amigo de umas pessoas aqui em São José, ele falava assim pro Francisco, pro Chico Sérgio, ó, liga pro jogador, fala que eu mandei vir pro São José. Aí o jogador chegava aqui e falava, não, o Edson me mandou, entrou em contato comigo, o Chico, e queria, se ele me chamou, porque o projeto é bom. Você tem que ter conhecimento de jogadores, você, você tem esse know-how, é isso que às vezes falta no São José, Marquinhos. Você mandar ligar pro Caboclo, ele fala, não, eu vou pro projeto, se ele me chamou, o projeto é bom, entendeu, Marquinhos? Muito bem. Pierre Machado, o que está acontecendo com a SAF? Cadê a diretoria que não fala nada? Os sócios, os torcedores têm que falar com os torcedores. Está aí, Pierre Machado externando sua indignação, pois é. VW Quadrados, tudo normal na Águia do Vale, variação normal, dormir com um barulho desses. Eliezer Hernani, Cruzeiro e Coritiba entraram na briga pro Patrick, zagueiro da Portuguesa, e Novo Horizontino fez proposta. Estava tentando lembrar o nome do time que fez proposta, mas foi o Grêmio Novo Horizontino mesmo, Cruzeiro e Coritiba disputando a contratação. É bom jogador. Bom, bom zagueiro, 24 anos, bom jogador mesmo. Cláudio Almeida, boa noite, esquece esse amado do Tabaté, fraco, discordo de você, respeito sua opinião, mas eu discordo prontamente. Eu concordei, eu concordo com ele, eu acho fraco. Você acha fraco? Não, ele é bom jogador, é pro Tabaté, mas praquilo que o São José precisa, Marquinhos, não vai acrescentar muita coisa. Ah, na minha visão acrescenta, um jogador de características diferentes do João Gabriel, chuta de fora, faz gol, é oportunista, então... Abre o olho, Marquinhos, abre o olho. Mas não vai vir, então, que adianta, né? Enfim, Wellington Oliveira, o Roque é muito bom, mas ele não sai do departamento médico, pois é. Infelizmente. Justamente por isso que eu nem conto com o Itor Roque. Mas é um jogador de potencial, Marquinhos, entendeu? Você vê, tanto que ele tem contrato até a final de 26, ele tem potencial, só que a parte física dele atrapalha ele, cara, da sequência, ele não tem sequência, esse que é o problema dele. Pois é. O Tano Alho Pesca, zagueiro Lázaro, tem contrato até setembro com a Águia, vixe, ele fala dos três jogadores com contrato até dezembro de 26, Jefferson Lima, Itor Roque, Matheus Serafim. Olha aqui, a gente falou do homem, ele apareceu, Manoel Faustino Brito, boa noite, equipe fantástica, meus parabéns. Tô ligado todas as noites de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, pai do Anderson Brito, valeu Manoel, abraço pra você. Um abraço Manoel, filho dele fez um golaço na virada lá. Sim. Mas eu acho que o Marinho não vai aguentar o Voto Poranguense não, hein? Eu tô achando que o Voto Poranguense vai subir, inclusive. O Capitá jogou muito lá, o Wendor Ju, o cara é o dono do time lá do Voto Poranguense. Tá vendo? Pois é, aí pra você ver, ano passado ele teve acesso com o São José, foi campeão no São Luís de Juiz, foi campeão no São Luís, pela Copa FGF, e esse ano talvez possa ter um acesso com o Voto Poranguense. Ele é novo, forte, não foge da briga, eu sempre, ele tinha dificuldades, lógico, e ele jogou aqui de centroavante, Marquinho, coisa que ele não é, ele é um meia, é um tipo um oito e meio, que a gente chamava antigamente. Volta pro São José. Um jogador tipo o Enés, o Estevam sabe quem é. Boa. Tipo um jogador oito e meio. Portuguesa, Enés, entendeu? Apesar que o pessoal falava que eu dormia em campo, mas ele dormia normal, todo craque dorme um pouco em campo. Sim. Entendeu? Você tem vários aí, você pega vários, jogadores craque dormem em campo, mas o Enés era o tipo de jogador oito e meio, não era nem nove, nem oito, era oito e meio, porque fazia muito gol. Legal. É o Enés, é igual o Ender Júnior, bom jogador. Ou seja, o Ender Júnior pode voltar pro São José, na sua visão. Pode. Ele tem condição, porque ele tá crescendo, ele é novo, ele tá crescendo na carreira ainda. Sim. E ele é forte, ele sabe fazer essa parede, entendeu? Mas lá o centroavante, ele é o Barcos, entendeu? A dupla lá do São José. É, é uma dupla que tá dando certo, inclusive, viu? Bem capaz que a Volta do Paranguense... Falar nisso, vamos torcer pro Dente subir, né? Pra jogar lá, pra ir pro Dente no ano que vem, o que você acha? Uma boa, uma boa. Uma boa. Só que vai ter que virar, Não fala isso pro Estevão, que ele vai ficar bravo. Você não quer não, Estevão? Não quer não? O César falou que vai hospedar a gente lá na casa da família, vai ter franguinho na panela, tá aí, pô, vamos pro Dente. Nunca fui tão pro Dente na minha vida. Não, mas pode dar uma pro Dente, apesar que ele tem que ganhar o jogo lá, né? Tem, tem que virar. Mas é, quem sabe? Quem sabe? Eu quero que suba, cara. De verdade, eu quero que o Grêmio Prudente suba, de verdade. O Mauro Portugal falando do PH, do Linêncio, Mauro, aqui é um ambiente totalmente democrático, então aqui a gente aceita torcedores, não só do São José, mas também dos outros times, que como a gente só fala do São José, a gente às vezes tem uma informação do outro time também que é bem legal, tá bom, Mauro? O Eduardo Sardinha da Silva, portuguesa do Rio, contratou o Marcelo Toscano, ansioso pelas contratações do São José, tem que pensar grande. Pois é, ô César, volta e meia o Toscano tá na portuguesa do Rio, hein? Ele se torcedou no ano passado, 19 jogos, fez 13 gols. Sim. Na Série D, né? Sim. E ele tem 38 anos, 38 anos, 38 anos. Mas sabe fazer gol. Sabe fazer gol. Ele joga pelo atalho, o centroavante é isso, é colocação, o centroavante precisa ser jovem, ele tem que ter colocação, mas tem que ter os beiradas pra essa bola chegar pra ele. Agora querer que ele domine, finte, aí não dá, né, cara? Não dá. Tem que ter uma equipe pra jogar pro cara. Mas é um bom jogador, sabe fazer gol. Bom, bom jogador, Marcelo Toscano, lembra dele no América, inclusive. Sim. O Marcos Santos, falando de oscilação normal nas contratações. Não, Marcos, não tem nada de normal. Aí ele fala, a SAF comprou o time, não deve satisfação pra ninguém, é tudo deles agora, se eles quiserem, levam o time pra Taubateta. Longe disso acontecer, longe disso acontecer, viu, Marcelo? Contrato não permite, Marcos. Não, é. O Daniel San, Marquinhos, Carlinhos foi vendido, eu ia falar Marquinhos foi vendido pro Flamengo, enfim, o Carlinhos foi vendido ao Flamengo por seiscentos mil euros, cerca de três vírgula dois milhões de reais. Gostaria de ver o São José vendendo jogadores por assim e montar um time bom. Ah, você tem que montar um time, pro jogador te destacar e você ter, todo mundo querer comprar aquele jogador. O pessoal não veio atrás do Serafim aí, o Ituano, o São José fez uma boa campanha. Quando o time faz uma boa campanha, Marquinhos, todos os jogadores valorizam. Sim. É isso que o jogador tem que entender. Ele não pode jogar por ele, tem que jogar pela equipe, porque todos valorizam e todos vão ganhar, cara. Você tem que pensar grande, entendeu? Pode pensar só nele, entendeu? Exatamente. Mas o time lá do, tá fazendo um caixa enorme, Marquinhos, além dessas quatro rendas aí da final. Sim, vendeu o Carlinhos. Bom, ainda vendeu o Carlinhos, tá vendendo o ponto da direita também, não, esqueci o nome dele, também do Flamengo. Hã? Bil? Não, o Sete. Ah, o Sete. Ah, o Bil também tá sendo vendido. O Sete era do Flamengo mesmo, mas são jogadores que despontaram, você vê, o zagueiro veio pra ponte. Sim. O goleiro, acho que foi lá pro Inter de Porto Alegre. Pro Inter Nacional, é. Trinta e oito anos. Quando a equipe aparece no cenário, Marquinhos, todos os jogadores se valorizam, é isso que os jogadores de São José tem que imaginar e pensar, pensar nisso, pensar grande. condições de progredir na carreira. É, acaba potencializando, né? Sim. Vamos lá, vamos falar aqui com ele, o nosso Aldrei Martins, grande Aldrei. Ele mandou aqui, boa noite César Xavier, Marcos Campos e todos os torcedores do São José. Mais uma vez, o São José demorando pra contratar de verdade. Temos que dar um time ao Ricardo Costa, mas time de verdade pra depois cobrar. Agora, deixar pra última hora e depois colocar a culpa no técnico é injusto. Estou aqui ligado em vocês, abraços. E ele fala, o César de camisa azul da Águia, que homem Marcos Campos, que homem. Vou mostrar aqui, Marcos, a camisa de treino ganhei hoje, vou levantar aqui pra mostrar, dá uma olhada. Legal, a camisa de treino do nosso César Xavier, camisa 10 inclusive, faz a pose César, faz a pose mostrando o número, vai, faz a pose mostrando o número, vai. Aê, garoto, sensacional, sensacional. É o camisa 10 da equipe Esporte Moçã, aê. Ganhei de presente, muito bacana, gostei, chique mesmo, bonito, hein? Bonito. Ele falou, tinha branco e azul, eu falei, eu acabei, meu filho que me deu, né, o Caio. Aí ele falou, rapaz, eu gosto de azul, trouxe com azul, aí gostei da camisa, bacana, cara. Sensacional, um abraço pro Caio, inclusive, vê o Caio tá sempre aqui com a gente, né? Obrigado, valeu, tá sempre com a gente. O Caio César Xavier, legal, nome do nome. É, esse é de treino, né, esse não é de jogo, é de treino, mas muito bacana, cara. Muito legal. O que que você tá achando do material? Não, tá gostoso, cara, ele falou que o rapaz explicou pra ele que era diferente o material, né, do jogador, mas ia ser muito boa também, cara. Bacana. Muito bom. Bacana. O Anderson vai falar com a gente aqui no WhatsApp, fala Anderson. Fala Marquinho, boa noite, boa noite César, todos os ouvintes. Boa noite. Marquinho, eu tô com medo de São José, mano. Tô com muito medo, tô com medo de virar o João Avelange nessa série dele. Tomara que ele esteja totalmente errado. Abraço. Rapaz, também tô torcendo pra você tá errado porque virar uma nova Copa João Avelange seria triste, viu? Seria triste, rapaz. Nem pensar. Nem pensar. O Adriano Paiva da Vila Tatetuba, mas um abraço aí pro Anderson, viu? A preocupação também corre por aqui, mas vamos torcer. O Adriano Paiva da Vila Tatetuba mandou boa noite, equipe Esporte Emoção, o volante do Taubaté também joga bem. Sim, mais movimentação e elenco, mais importante é ter um grande elenco. E ele fala, é verdade que vocês estão falando, o Boilerdo bebe água suja. Gostei, gostei. Cara, gostei dessa, viu? O Boilerdo bebe água suja. Boilerdo bebe água suja. Pode ser, pode ser. Legal, legal, legal. Eu gosto desses dialetos assim, aprendo bastante. O PH de Leis, informações que vem aqui pro interior, Ricardo Costa começa a Série D, mas já tem um plano B aí. Avenida Ferroviária sem tempero, é o Kiz de Prascaba, não foi surpresa não, é um time proprietário da Série A2. Eu tô com o Marquinhos aí, o lateral, o Léo Campos do Velo, muito bom jogador, E o Marília passa, o Marília empata, leva a Voto Poranga amanhã um a um, e o Grêmio Prudente não passa pelo Bragantino, tá aí a opinião do PH de Linhas, é. Ah, Marquinho, mas não dá pra torcer, por exemplo, pelo Bragantino, né, meu? Concorda? Um time que não tem torcida, não tem nada, meu. Mas é o Bragantino 2, O Bragantino 2. 2, dá licença, quem torce o Bragantino 2? E o que isso enriquece futebol, Marquinho? Muito pouco. Nada. Ainda se fosse o Bragantino 1, vai lá, né? Um clube, Marquinho, um equipe, um clube, que não tem torcida, cara, pra mim, eu acho que não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver. Diz o César Xavier, torcedor do Monte Azul. Quem? Você. Ah, não, mas ele tem a torcida dele, lá na cidade tem. em Bragança Paulista também tem torcedor, pô. Ah, mas não torce pro Bragantino 2, É pro 2 não, mas... É isso, cara. Mas se for colocar quantas pessoas o Monte Azul bota o estádio de Bragantino 2, dá quase a mesma coisa. É. Não dá pra torcer pro time desse, Marquinho, desculpa. Tudo bem, então. Não dá pra torcer, imagina, não dá pra torcer, o São José joga lá com o Bragantino 2, nada a ver, nada a ver. Tá aí, cara, deu pra escutar daqui uma risada sincera do nosso amigão Estevaneiro, que eu vou estar até prosseguimentar o programa aqui. O Fernando Simões, rapaziada, o Endel Júnior é melhor do que todos que passaram este ano. Tomara que traga Filipinho, Zagueiro, Goiano, Velo e o Franco da Portuguesa Santista. Abraço. Tá aí, portanto, a opinião do nosso Fernando Simões. Fernando Simões está sempre ligado com a gente, diretamente do Monte Castelo, sempre participando do Hora do Esporte. Agora, César Xavier, pra gente encerrar uma pergunta que eu já ia te fazer, mas acabei deixando pro final. Eu não vou nem te perguntar pra você quais jogadores deveriam sair do São José, mas a sua visão, quais deveriam ficar? Vai lá. Marquinho Simões, eu não vou falar aqui de contrato, porque a Safra, quando ela tem que analisar a coisa macro, ah, contrato do fulano vez quando, pô, esse cara aqui, não vou ter que ficar com ele aqui, se não aparecer, se não aparecer ninguém, por exemplo, o Denner tem contrato até o dia 30 de abril, pelo que eu vi aqui, ok? Ele tem que ficar treinando, mesmo, tem que terminar o contrato, ele tem que receber o mês, normalmente, porque ele tem contrato até o dia 30 de abril, entendeu? Então, o jogador tem contrato até setembro, você tem que ficar com o jogador aqui, se não aparecer ninguém, nem que você não use ele, mas ele tem que pagar o salário, continuar, ele tem que receber normalmente, entendeu? Então, independente disso aí, vou falar dentro do campo, não estou falando aqui com relação a, esse problema de contrato, com relação a questões de contrato. Pelo que eu vi, o São José tem que manter os goleiros, nós estamos bem os goleiros, quem mantinha titular ou não, isso aí é com o Ricardo, ele ganha para isso, ele trabalha todo dia com esses caras, ele tem que saber, tá? Ficaria com os goleiros, ficaria com o Caio, com certeza, né? Eu acho que o Léo Pereira dá para aproveitar, entendeu? Eu ficaria com o Nicola, se ele quisesse ficar, o João Gabriel, e o Serafim. Para mim, está bom, Marquinhos. Eu acho que mais que isso, já é, sabe, bater na mesma tecla, e não vai, e trazer jogadores melhores que nós temos aí, Marquinhos, porque igual, já chegou, na realidade, nem igual chegaram, chegaram inferior, inclusive. As contratações recentes foram inferiores ao que nós já tínhamos, e a promessa era, estamos de olho no mercado, e vamos contratar profissionais, já chegavam e vestiam a camisa, e vai acrescentar, e não acrescentou nada. Pois é, é aquilo, no São José chegaram bons compositores, porém, como o São José não é uma sala de música, então, acabou aqui. Boa, Marquinhos, boa. Ficou legal? Ficou boa, gostei. Puxa me dar um autóctono aqui, eu vou... Tá bom, vou ter que dar um autóctono para o RH, depois desse tanto de piada ruim, que eu estou fazendo. Não, foi bem, foi bem, foi bem, então tá bom. O David, nosso amigo gordinho da mancha, boa noite Marquinhos, Estevão Neves, César Xavier, a todos os torcedores do São José da Mancha Azul aí. Ele pergunta, o Everton Santos seria um bom nome para o São José? Cara, eu vou dizer para ti, não jogando, mas como um gerente de futebol para ir negociar, quem sabe, hein? Não, pessoal, eu assim, Marquinhos, eu não sou adepto a ex-jogador, o pessoal fala aqui de jogador com 30 e pouco, cara, eu penso assim, eu gosto daquele jogador que está em busca do sucesso, aquele que luta atrás de um prato de comida, entendeu, Marquinhos? O jogador, quando ele já está pronto, eu tenho a impressão que ele vem fazer um favor, aqui, ah, olá, os caras me chamaram, a gente tem ele em experiência aqui, daquele Rodriguinho, Branquinho, Hã? Branquinho. Branquinho, teve outros jogadores que vieram aí, Marquinhos, são jogadores de cidade, outro dia falaram do centroavante, mas chama? O Ellington Paulista. Não, aqui que o Aldri falou lá, que já jogou aqui três vezes, esqueci o nome dele. O Lucas Lima. Cara, nós temos que ter coisas novas, o jogador que jogou há cinco anos atrás, cara, nós precisamos de realidade, Marquinhos, quem vive de passado é museu, você não é, o cara, nós temos jogadores que vistam a camisa, você não entra em algum outro momento, esse saudosismo me incomoda, jogadores que moram aqui, é pior ainda, porque se cobra muito mais, se espera-se muito mais, você tem que trazer jogadores que dão resultado dentro do campo, Marquinhos. agora se o cara é de grupos, sabe? Às vezes você tem um jogador santinho também, não adianta, viu, Marquinhos? Às vezes até atrapalha. Sim, com certeza. Entendeu? Todo time, Marquinhos, tem que ter os bad boys. É, gente boa também sou, eu não tô lá jogando, né? Bonzinho, eu posso ser bonzinho, eu vou servir pro São José? Não vai. Você vai servir, o Estevam vai servir, não vai. O Estevam serve. Não vai ser de cara que chega lá e peita e faz gol, O Estevam serve porque ele é esse no 8 e meio que você fala, no Pedro 90, cara. Eu acho impressionante como o Estevam consegue estar no campo de defesa e no mesmo lance estar no campo de atalhos. Ele faz o boxe do boxe, é jogador experiente, conhece os atalhos do campo. É isso que nós precisamos. Agora, dois volantes que só marcam, não dá, né? Não tem como, né? Dois volantes que só marcam com as mesmas características, não dá, entendeu, Estevam? O negócio é no pedra, tem que ir no pedra, hein? É, tem que ir no pedra. Ganhar a camisa do meu filho. Então, ele falou assim, eu sou o camisadeus aqui do São José. Eu sou o Cláudio Zaidan, mas também jogo bola. Então, tem que ir lá no pedra 90. Estevam, toda vez te chama, você não vai? Por que pedra 90? Cara, não sei. Por causa do bingo? Você sabe, por causa do 90, né? O bingo tem 90 pedras, Marquinhos. Talvez seja por isso, pedra 90, é a maior. Só vai quem aguenta. Pedro 90, só vai quem aguenta. Bom também, pode ser também. Bom também. Sensacional. Tem alguns últimos comentários aqui, a nossa saideira. O Matheus Ribeiro, próxima semana, se não aparecer nenhum reforço, começa a ficar preocupante. Na próxima semana aparece sim, viu? VW Quadrados, cara, o VW mandou uma receita de misto quente aqui nos comentários. Enfim. Enfim, como eu acabei de almoçar, como eu acabei de jantar, eu não estou com tanta fome, é assim? Mas enfim, o José Tavares, boa noite Marquinhos e César, volta a favela e Popó poderia chegar. Vamos pensar agora na série D, chega de falar do que já passou. Você aceitaria a vinda do Vinícius Popó para o São José, César? Hoje ele está onde? No Paraná? CSA. CSA? Sim. Está junto com o Favela lá? Sim. Mas depois do Capivarião, ele não deu uma sumida, ele jogou com aquele... Eric Bessa. Hã? Eric Bessa. Não, não, não. Eu estou falando com o Popó, mas o treinador era aqui de São José, lá do... Que era dono do Joséense, lá. O treinador que era... Lá do Operário. Era no Mato Grosso, né? É, no Mato Grosso. Mas ele deu uma sumida, vamos assim dizer. Mas é um jogador jovem, jogador de potencial. Provavelmente ele está ainda com o contrato com o Capivarião. Então, aqui pelo CSA, os números dele, ele teve três partidas pelo Campeonato Alagoano e uma partida pela Copa do Nordeste, quatro jogos, zero gols. Então. Mas isso é muito relativo, viu, Marquinhos? De repente a equipe não... Tem jogador que na equipe não vai bem, na outra ele se destaca, entendeu? Tem muito disso, entendeu? É, ele vinha de temporada sem gols mesmo. Você tem que analisar, Marquinhos, o potencial do jogador. Ele não está fazendo gol lá? De repente o treinador não... O esquema não está ajudando, ele não tem atacante de beirada. É a mesma coisa do tanque. O tanque sabe fazer gol, mas a bola não chegava para ele. Aí o tanque não fez nem um gol na Série A2. Você vai falar, pô, o tanque não sabe fazer gol? Então, você tem que analisar tudo isso, entendeu? Ah, todo um contexto com relação a você quando está um jogador. Você tem que analisar tudo isso aí, cara. Entendeu? Mas é um bom jogador, é um jogador jovem. Todo jogador jovem, tá? Ele está naquela fase do crescimento, na fase de amadurecer. De ano a ano ele vai melhorar, porque nada, Marquinhos, como a experiência da vida. Jogador de futebol é a mesma coisa. Jogador de futebol, às vezes em uma equipe você vê, não joga, chega em outra e ela arrebenta. Aí você fala, pô, mas o cara não jogava nada aqui e lá o cara arrebenta. Às vezes é o esquema, às vezes é o elenco, a forma que ele, a cidade que se adaptou bem. Então, tudo isso é muito alternativo. Então, não dá pra dizer que... Por isso que todos os jogadores chegam, a gente fica naquela expectativa. Pô, vamos ver o cara dentro de campo. Como é que ele vai ser? Aí a gente espera que o cara resolva, mas às vezes não acontece. Então, às vezes o jogador está bem na equipe, chega aqui e não joga nada. E também vice-versa. Pode acontecer as duas coisas. Por exemplo, o Carlão. Lá no Noroeste, ele faz um monte de gols. Tem 11 gols no campeonato. Cheio, pode chegar no São Zé e não jogar nada. Mas que ele tem história, que ele tem currículo, tem. Quer dizer, a chance de você acertar é muito maior do que você trazer um jogador que não tem histórico nenhum e de repente chegar e arrebentar. Quer dizer, o Popó no Capovariano lá foi Série A3, foi um achado. Entendeu? E é bacana quando você encontrar um jogador assim que faz uma aposta. Por isso que eu sempre defendi o Black, que era um jogador jovem, um jogador que tem potencial, que numa equipe de uma melhor qualidade, ele poderia se destacar. Ele tem 23 anos, entendeu? Como o Black, tem outros jogadores também com capacidade de evolução. Vocês falam aí do Yamada, é jovem. Todo jogador jovem, você tem que dar essa oportunidade. Ainda mais a SAF. O que a SAF procura? Jogadores com esse perfil. jovem, 22, 23 anos, com potencial de crescimento. Talvez seja até isso que trouxeram o Jean-Pierre, porque é um jogador jovem, de repente, poderia trazer alguma coisa de novo, mas pelo jeito não trouxe, porque pelo que você falou aí, vários jogadores que chegaram por último foram dispensados. Entendeu? Por quê? Talvez, porque você ouvir falar do jogador é uma coisa, você conviver com ele nos treinamentos, no dia a dia, que é o caso do Ricardo, junto com o Edmar, ele tem uma avaliação diária dos treinamentos, como o jogador se comporta, porque Marquinhos, tem jogador, antigamente tinha muito mais, tem jogador de treino, Leão de treino, que ainda existe, mas antigamente existia mais, tem um jogador que, no treino, tudo isso, você põe no jogo, provavelmente, foi isso que aconteceu com o Gianluca, nos treinos da semana, lá, o Ricardo falou, esse jogador tem velocidade, vai pra cima, um contra um, no treino vazio o estádio, com o estádio cheio, o jogador já sentiu, tem jogador que é o contrário, jogador quando é bom, mas que no treino, ele nem corre muito, o negócio dele é resolver no jogo, então o jogador, quando tem experiência, jogador quando tem já, uma boa bagagem, tem rodagem, ele não gosta de treinar, jogador bom, não gosta muito de treinar, ele gosta de resolver no jogo, e o jogador, que treina muito, sabe, na semana, tal, arrebenta no jogo, normalmente não vai bem, então, é muito enganoso, então o treinador, tem que ter esse feeling, de saber que o jogador, que vai resolver pra ele, não aquele que se destacou, no treino da semana, e sim aquele que realmente, com o público, com toda aquela atmosfera, porque treino, não tem uma atmosfera tranquila, agora, quando você entra no estádio, com uma atmosfera diferente, o torcedor, tal, tem jogador, que sente, entendeu, então eu prefiro jogador, que resolva, no jogo, do que no treinamento da semana, é assim que eu vejo, Marquinhos, seria uma aposta interessante, já deu resultado, mas, tem muitas opções no Brasil, Marquinhos, é aquilo que a gente fala, no começo do programa, não é só ficar aqui em São Paulo, no nosso mundinho de São Paulo, o estado, vamos buscar jogador, em outras regiões, em outro estado, Marquinhos, é assim que eu espero, que o São José, traga jogadores, que nos surpreendam positivamente, com qualidade, jogadores que, que possam, resolver, as dificuldades, que o São José tem, mudar, eu espero que o São José, mude um pouco o estilo de jogo, do São José, então, você falou do Popó, mas tem vários jogadores, como ele no Brasil inteiro, aí Marquinhos, para se contratar, para uma série D, na minha visão, o Caio Mancha seria mais viável, para uma série D, o Caio Mancha seria mais viável, mesmo que fosse mais caro, apesar que o Caio Mancha, fisicamente, ele está, achei meio fora de forma, é um jogador, você viu o gol, quando ele fez contra o Juventus? Sim, o Lucas Duny, recuperou a bola, e fez a jogada, mas ele estava ali, só para fazer o gol, ele estava no lugar, onde tem que estar o cara, entendeu? Não dá para, ele não é um jogador de velocidade, o Carnão já tem mais velocidade, que ele, o Carnão já tem um contra um, melhor do que ele, o Carnão é muito mais jogador do que ele, sim, muito mais jogador, o Caio tem mais nome, mas em qualidade, o Carnão é... Os números do Carnão, nos times que ele jogou, é muito bom, é bom né cara, em todas as equipes que ele jogou, é muito bom, quer dizer, não é uma temporada, que o cara está bem, não, é contínuo, se você pegar o currículo dele aí, nas várias equipes que ele jogou, o currículo dele é bom Marquinhos, entendeu? E eu prefiro ele, do que o Mancha, o Mancha é mais paradão. É, mas considerando por exemplo, que o Carlão vá para a ponte realmente, com Caio Mancha no São José, não seria nada mal hein. Não, mas aí, o cara desse, como disse, o cara que faz gol é caro, vai pagar, é isso que eu estou dizendo, entendeu? A SAF tem um teto Marquinhos, tem um teto, ele não pode pagar muito para um jogador, e pagar menos para os demais, isso racha o elenco Marquinhos, nós já estamos achando que o elenco São José foi rachado, até hoje, não se tem uma explicação do que aconteceu. Pois é, fica tudo no campo especulatório. Então, Cezão, vamos encerrar? Ora. Mas antes da gente encerrar, vou dar um recadinho, para a turma que está acompanhando, que é falar sobre feijoada e samba. Estou até fome. Eu não jantei ainda, Marquinhos, você fala em feijoada, pô. E deu fome em mim, não é nem brincadeira. verdade. Deu fome em mim. Depois a gente pede uma pizza. Se o Monte Azul fizer isso, você quer uma pizza, porque isso foi épico. O Centro Comercial Sanja apresenta, neste sábado mais conhecido como amanhã, feijoada e samba. É, show ao vivo com o Lugão e amigos do samba. Exatamente, o Lugão vai estar lá cantando. O Lugão canta bem, viu? O Lugão canta bem, e é muito gente boa. É neste sábado, viu? Neste sábado, lembrando que a entrada é gratuita e o estacionamento também é gratuito. Você pode se divertir, bora se divertir. Tem música ao vivo, feijoada, samba, Lugão com os amigos do samba. Você pode aproveitar também e conhecer o Centro Comercial Sanja, que fica ali na Avenida José Ignacio Bicudo, número 230, no Jardim São Leopoldo. O Centro Comercial Sanja Shop, onde estão reunidos muitos empreendedores talentosíssimos, que querem, claro, o melhor para seu negócio e oferecer o melhor para o cliente que está indo comprar. Afinal de contas, o Centro Comercial é multifuncional. Mas é, tem supermercados, tem salgados para festas, praças de alimentação com restaurante, pizzaria, lanchonetes, ótica com exame de vista no local, farmácia, pet shop, loja de celulares e muito mais, completinho, viu, César? Pô, tem tudo. Tem tudo. Como diria meu pai, do que tem não falta nada. Do que tem não falta nada. E para você que está aí acompanhando a Cultural FM, você também é empreendedor? Ou assim como eu, no futuro, quer se tornar um empreendedor e quer ter um espaço que valoriza a inovação e o crescimento? Então, entre em contato para você poder garantir seu espaço lá no Centro Comercial Sanja. 12-982-48-1162. Repito, 12-982-48-1162. Repito mais uma vez o endereço, Avenida José Ignacio Bicudo, número 230, no Jardim São Leopoldo. Lembrando que tem estacionamento gratuito e o Jardim São Leopoldo fica na região do Putim. Boa! Agora 9h54 e encerrando mais um Hora do Esporte. Então, César Xavier, obrigado por mais um, hein? Ô, Marquinhos, eu que agradeço. Antes disso, eu acho que vai dar Portuguesa, Santista e Velo. O que você acha? Portuguesa, Santista e Velo? É. Cara, eu estou torcendo para dar o contrário. É? Mas eu acho que não foge muito. Você acha que vai dar Juventus? Você vai torcer para Juventus e Noroeste? Sim. Só que, eu vou te falar uma coisa. Eu gosto do Noroeste, eu acho que a recuperação dele foi espreendida, cara. No final, ele deu espreendida, Aquele jogo que eu bati, é um jogo meio estranho, 5x1, né? Um monte de gol lá, tal, 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 tal. Mas assim, eu acho que por tudo que a Portuguesa passou no Campeonato, tal, pelo Sérgio lá, eu acho que eles merecem, viu, Marquinhos? Com merecimento, eu estou falando na Portuguesa. Ele é nosso, São Zé não ganha na Portuguesa, São Zé é freguês da Portuguesa, a moral é essa, São Zé é freguês da Portuguesa Santista nos últimos jogos, Marquinhos, concorda? Ah, sim, isso eu concordo. Só que pela campanha, por tudo que está acontecendo lá, sem o pagamento lá da Copa do Brasil, que não recebeu, salário atrasado, jogador quase sendo despejado de casa, porque falta de pagamento, cara, os caras merecem, os caras se fecharam lá. Então, por isso, por esse lado, que eu acho que a Portuguesa merece, entendeu? Não que a Portuguesa não merece, mas a Portuguesa, por esse fator. E o Velo, porque pegou um time mais fraco. É, analisar por merecimento, realmente, isso é muito bonito, coisa e tal. Sim. Só que, cara, eu estou com um pressentimento, eu estou sentindo que o Noroeste vai complicar isso aí, eu estou achando que o Noroeste vai passar nos pênaltis. Nos pênaltis? Nos pênaltis. Apesar que a Portuguesa é um grande goleiro. Não, se o Noroeste passar também, está normal, de boa, foi o merecedor também. O que vale, Marquinhos, é no mata-mata. Negócio de campeonato, ser líder, ser golito, ele subiu, ele passou pelo São Bento, que era o Bicho Papão, e passou pela Portuguesa Santista, que também é um belo no time, treinado há muito tempo para o Sérgio. Quer dizer, se ele conseguir acesso, vai ser muito merecedor também. Realmente. Mas, Marquinhos, obrigado por mais um programa, um abraço a todos os ouvintes inteligentes da Cultural. Vamos esperar, semana que vem, que as contratrações cheguem, que o São José possa montar, o que a gente fala aqui, Marquinhos, com a São Ricardo, a Dilmar, o pessoal, a Safa, a gente quer o melhor para o São José. E, pelo menos para mim, me preocupa essas contratações. Nós precisamos chegar a jogadores pronto, jogadores em forma, não jogadores que vão entrar em forma daqui a 15 dias, não, não adianta. O campeonato é super difícil, é mais difícil que a Série A2, tem equipes que já estão prontas, e o São José, do jeito que está indo, não vai sair pronto para começar o campeonato. E, quando começou a Série A2, o São José tinha 17 jogadores, podia começar a Série A2. Esse foi o diferencial do São José nas primeiras rodadas. agora, com essa equipe que vai ficar aí, se manter, não vai, essa equipe não tem condições para disputar a Série D do brasileiro. Longe. Então, vai chegar jogador quando? Vai dar para treinar, vai dar para dar um troçamento mínimo para fazer a estreia em casa, Marquinhos? Essa é a preocupação. Quando e quem, né? E quem vai chegar também? É uma grande preocupação. Quem vai chegar e de que forma vai chegar? O jogador está bem fisicamente, vai ter que fazer pré-temporada? Pô, o São José teria que fazer uma pré-temporada nos 10, 15 dias, não vai dar tempo. Então, me preocupa muito, mas, tomara que eles saibam o que está fazendo. Já erramos muito na Série A2, entendeu? Na montagem do elenco, lá, de ficar sem escondatar aqueles 5 jogadores na final. Tomara que eles acertem, a gente torce por isso e vamos ir ao nível de jogadores que chegarão. Tomara que seja aquele nível que a gente fala, pô, esse time se der liga e nós vamos chegar longe. Um abraço a todos os ouvintes, bom final de semana, fica com Deus, tamo junto. Muito bem. Encerrando mais um Hora do Esporte, edição desta sexta-feira. Ela chegou a sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. Uma excelente noite para você, um forte abraço, lembre-se, você é e sempre será a melhor parte do nosso trabalho. Segunda-feira estaremos de volta a partir das 8 da noite, Segundas de Léo Benfica aqui no 107,9 da Cultural FM e também em todas as plataformas digitais. Um excelente final de semana, juízo e claro, se beber não dirige e não pegue o telefone para mandar mensagem para eles. Grande noite, bom final de semana! São José, você sempre será orgulho do país, contigo São José, me sinto tão feliz, nasceu para vitórias, és nato campeão, orgulho da cidade e de toda a nação. Aqui há no Vale, eu sei, terás vitórias mil, irá sobrevoar os campos do Brasil, não há quem te aguente, és forte, as marones, campeão do meu Brasil, vai pelo céu, com o Brasil, vai pelo céu.